Pronto, agora eu posso começar oficialmente. Hoje é dia 13 de outubro e essa reunião de atualização de executores em teste rápido foram todos convidados para essa reunião, porque a gente tem que combinar coisas para o futuro pós-pandemia na realização de capacitação de executores em teste rápido aqui no nosso estado. Bom dia a todos e a todas que estão com a gente. Bem-vindas, bem-vindos e vamos ao trabalho aqui com a Marcinha, com a Cris, com a Cida que está lá na casa dela de férias, mas foi convocada para essa reunião. Então o quarteto está aqui a postos, inclusive a Neide está aqui para mandar vários recados para a gente, que o quinto elemento desse quarteto que está aqui na organização com a gente, principalmente na certificação dessas reuniões com vocês, tá? Essa é uma reunião participativa, então a gente tem das nove e meia ao meio dia o nosso encontro. Então, nós vamos apresentar uma parte de proposta e vamos abrir para complementações, discussão, dúvidas, sugestões, questionamentos e aí a gente vai ter um espaço para conversar sobre cada um dos tópicos. Nós temos as três etapas, inicialmente eu vou fazer um panorama geral e aí eu abro a palavra e vocês podem utilizar o chat com a Marcinha que está aqui a postos, quem não quiser usar o vídeo ou não puder usar o vídeo, usa o chat para colocar suas dúvidas, suas sugestões, seus questionamentos e quem quiser peça a palavra e a gente vai compartilhando aí o vídeo e o som e vai ouvindo vocês integralmente, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar uma apresentação com algumas propostas para a gente disparar as nossas reflexões. Nós estamos em tempos de Covid e eu só queria relembrar então que essa reunião é para multiplicadores e interlocutores dos GVS, né? Por que que é isso? Então, porque são os nossos, vocês são os nossos atores nessas capacitações descentralizadas que vocês já fazem há muito tempo e vocês são o carro-chefe dessa, vocês são que têm levado essa capacitação à frente, têm combatido, vamos dizer, essa rotatividade enorme que a gente tem de profissionais nos municípios, né? Vocês, com a capacitação de vocês, têm informado que capacitam anualmente, até o ano passado, mais de 3 mil pessoas por ano, né? Então, vocês são a nossa, os nossos braços, a nossa capilaridade aí para dentro dos municípios, a gente agradece e valoriza imensamente o trabalho de vocês aí na ponta. E aí a gente gostaria então de conversar hoje para a gente junto com esses múltiplos, eu digo isso porque a gente teve muita gente inscrita para essa reunião hoje que ainda não era multiplicador. Essas pessoas, se vocês conhecem, são colegas, peçam que se inscrevam na capacitação de novos multiplicadores em novembro, tá? A gente confirmou o link dessa reunião apenas para multiplicadores capacitados e para interlocutores e parceiros, né? Nessas capacitações. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Como é que eu faço aqui, Cris? Eu só vou aqui. Está aparecendo aí, Márcia? Pronto. Como é que eu tiro isso aqui? Então, está aí a reunião de multiplicadores. A gente pretende discutir a parte de planejamento, realização e certificação das capacitações. Essa aqui é a turminha sem máscara, que todos vocês acho que já conhecem, a grande maioria de vocês já conhece a gente. Essa é a gente no passado, em outra vida, sem máscara, jovens e com outros cabelos. Bom, primeira coisa, diretrizes gerais para o nosso trabalho agora, em épocas de Covid e com todas essas mudanças. A gente pretende ofertar as capacitações e coisas que permanecem, gente. Eu posso colocar aqui de outra forma? Menos. Menos. Por que aparece a Renata? Isso aparece para você também? Não. Não? Não. Só para mim? Então, não precisa. Tem uma setinha aí do lado. Três? O meu sumiu. Vamos lá. Vamos lá. A apresentação está para vocês, é isso que importa. Então, a gente pretende, a gente mantém a capacitação regional, tá? Isso é muito importante, que as capacitações tenham esse caráter de regional, para elas atenderem as necessidades dos municípios, das regiões, que nem todos têm multiplicadores. A equipe de capacitação permanece a mesma, multiplicadores, interlocutor do GVE e facilitadores convidados. O processo agora tem, no mínimo, três etapas, que é telelab, as reuniões virtuais ou presenciais, conforme o momento da pandemia que vocês estejam vivendo e é a possibilidade, mas, grosso modo, a gente vai estar trabalhando virtualmente e a parte prática, que sempre fez parte dessa proposta de capacitação. A ordem da realização das etapas, ela é importante, porque uma coisa está vinculada à outra, não crescendo. Então, primeiro o telelab, depois a parte teórica complementar e depois, ao final, a parte prática para o treino da habilidade de fazer o teste e fazer o atendimento das pessoas e a revelação diagnóstica e a vinculação. A parte complementar do telelab, ela tem que sempre levar em conta as características dos participantes que vocês vão treinar. Então, vocês podem estar fazendo um grupo com maternidade, um grupo mais com cara de unidades da SAP, saúde mental. A gente tem consultório na rua, a gente tem que olhar para as características desse grupo e complementar a parte teórica com coisas, com casos e coisas de interesse dessa diversidade. Isso são coisas um pouco óbvias, mas é importante a gente estar frisando para a gente já fazer o nosso passo a passo, o nosso checklist. A gente recomenda que a parte prática inclua os procedimentos do teste, mas também, lembrando, gente, coisas que a gente deixa para trás, que são os formulários de registro, o atendimento da pessoa, a oferta dos exames, gerenciamento de risco, revelação diagnóstica e vinculação. A certificação para a realização do TR, ela deve exigir a realização das três etapas. Então, a certificação final hoje, ela leva em conta isso, que a pessoa tem esses três momentos. Aqui é só uma imagem mostrando isso para a gente, que tem as três etapas do processo de capacitação, com a ressalva de que as reuniões virtuais aí, apenas porque não coube na imagem, falta colocar ali embaixo o acolhimento, a revelação diagnóstica e a vinculação. Estou indo bem? Estou indo rápido, Marcinha? Estou indo bem? Telelab, gente, telelab não é novidade. A novidade é que agora a gente está exigindo telelab, mas o telelab, ele já foi recomendado pelo Ministério desde 2013, tem sete anos essa brincadeira, né? Para os executores, são quatro telelab obrigatórios, diagnóstico de HIV, cifras, hepatites virais e cuidados na execução do teste rápido. Por quê? Porque a gente faz testes rápidos de HIV, de cifras, de hepatites e o quarto curso, ele é muito importante, ele chama atenção para os aspectos que ajudam a gente a não errar na execução dos testes. É um curso bastante interessante e importante. Complementarmente, para todos, tem o AEQ e o curso que tem, não tem certificação, mas que é o teste de fluido oral específico para a realização de fluido oral, inicialmente ele era voltado para as ONGs, né? Algumas perguntas que a gente já se faz quando vai pensar no telelab e no planejamento do telelab dos municípios. O município possui local para acesso online a curso? Se não é possível, é possível realizar matrícula e fazer download de vídeos e materiais e realizar o curso offline? Sim. Nesse caso, tem computador disponível na unidade que o profissional possa realizar para fazer o estudo? Tem horário para definido, para o profissional estudar dentro da carga horária? Como é que é isso no município? O município identifica dificuldades de acesso ao curso pelos profissionais? Então, essa forma de fazer o telelab variou muito de município para município e aqui vão algumas perguntas para a gente, para nortear esse planejamento para a gente viabilizar a realização dos cursos. Pasta do colaborador. Lembra que a Marcinha fala sobre isso? Então, a pasta do colaborador, mais do que nunca, vai ser bastante utilizada, né? Nessa pasta, a gente vai colocar todos os certificados do telelab, que devem entregar isso para a sua chefia imediata no serviço. Então, os telelabs passam a fazer parte, obrigatoriamente, dessa pasta do colaborador. Os organizadores da etapa 2, então, também é a questão do multiplicador com o interlocutor do JV, que é sempre essa equipe que vem trabalhando já desde antigamente, né, gente? Isso não é novidade. Essa equipe de capacitação de vocês, ela já existe. Imagino eu, quero acreditar que vocês tenham suas equipes montadas aí nas regionais. Essas equipes também precisam, para fazer a segunda etapa, receber a comprovação da realização do telelab. Como eu disse, os certificados obrigatórios são aqueles quatro. A gente para por aqui, conversa sobre essa etapa do telelab, depois vai para a etapa seguinte. Alguém quer pedir a palavra? Silêncio. Bom, eu vou seguir, então. Fala para a pessoa pedir a palavra aqui no chat. Pede a palavra no chat, escreve ali no chat para a Marcinha, ou abre o microfone agora. Silêncio. Tá todo mundo bem? Todo mundo na mesma página? A Dalva quer falar. Tá. A Dalva. Deixa eu sair daqui, peraí. Karina. Diga. Vamos lá. Quem já é multiplicador, precisa fazer o telelab? Responde para mim, Dalva. O que você acha? Oi? O que você acha? Responde para mim. Precisa, né? Olha só. Por que a gente está dizendo isso? Olha só. A Marcinha fez, eu fiz. Sabe por quê? Porque se a gente for trabalhar com o pessoal agora, fazendo telelab, eles começam a questionar coisas. A gente teve essa experiência. Depois a Marcinha pode contar, a Cris pode contar, a Cida. A gente teve essa experiência com a equipe aqui do CIT, que a gente fez essa capacitação do jeitinho que a gente está propondo para vocês. E o pessoal tem dúvidas. E é se a gente não conhece o material, fica meio estranho a pessoa estar lá fazendo uma coisa. A gente que é facilitador não conhece o material didático. Marcinha quer falar, né? Gente, é assim. Eu estou com três fazendo o curso de capacitação, fizeram o telelab, já enviaram o por e-mail para a Amazano, né? O certificado. Eles estão assistindo, assistiram dia 7, vão assistir dia 14. Então, eu vou fazer também. É assim, Dalva. Vocês estão me ouvindo? Abre o vídeo aí para você. Já está aberto. Está me ouvindo? Está? Não, Lu? Lu, você está me ouvindo, Lu? Está baixo. Agora vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, é assim, pessoal. Quando a gente não faz o telelab, vocês vão ver que lá no telelab, os manuais, toda parte do manual, ela está bem resumida. E aí, o manual muito resumido, as pessoas às vezes perdem algumas coisas. Então, eu acho legal a gente fazer o telelab para a gente ver o que está lá, o que foi que o Ministério colocou lá de telelab, para que aquilo que a gente sentir falta, a gente coloca. Entendeu? Então, por exemplo, no AEQ, no AEQ, ele não tinha o telelab, ele tinha só um explicativo. Agora tem até outras coisas, além de ter só o explicativo. Ele vinha só com a explicação de como você se inscrevia e como você fazia o teste. Só, mas nada. Agora está melhorzinho, deu uma melhorada. Então, é bom a gente, de vez em quando, dar uma entrada lá para ver, para ver se não muda alguma coisa. Na parte das portarias, dos manuais, vocês vão ver que é bem curtinho, é estritamente o necessário para você sair fazendo o teste. E aí, algumas coisas deixam a desejar, que é onde a gente vai complementando. Tá bom? Ok, obrigada. A gente sabe que o telelab não é a coisa mais gostosa do planeta. Então, a gente está ciente. Mas, para a gente, inclusive, não demora tanto, porque você vai, você pode passar pelo material. É diferente para quem não conhece uma matéria, que tem que estudar mesmo. Você está sabendo, você passa o olho ali, você não vai levar umas duas horinhas, você fez o curso, entendeu? Agora, tem muita gente que não está conseguindo passar no de HIV, hein? Isso chama atenção. Tem gente reclamando aqui com a gente, dos executores, e ainda até curiosidade. Para vocês fazerem o curso do HIV, tem muito executor mandando o curso de pessoas vivendo que não consegue passar no diagnóstico de HIV. Por quê? Porque ele não está acessando o material, porque tem questões da avaliação que só estão na apostila, não estão no vídeo. Então, a pessoa assiste o vídeo e não olha a apostila, não consegue fazer a provinha, não passa. Tem a parte lá que fala do núcleo, dos capsílios, tem coisas que são umas pegadinhas, eu já olhei. Tem que fazer. Então, tá. Mais alguém, pessoal? Pode reclamar, vocês têm toda a razão. É muito chato o TeleLab, mas é necessário. Para acessar o TeleLab, como é que você tem que se cadastrar? Para acessar o TeleLab. Fala aí, Marcinda. Tá alto, agora é só falar. Tá alto. Ó, tem uma pergunta ali da Rosana Romão, de Capela do Alto. Como é que faz para acessar o TeleLab? Você vai acessar o TeleLab e lá, você primeiro tem que se cadastrar. A Neide tem um passo a passo disso, depois a gente pode repassar para vocês. A Cidinha fez um passo a passo, a gente repassa. Mas se você não se cadastrar, é como se você criasse uma conta dentro do TeleLab, que inclusive os teus certificados ficam todos lá penduradinhos, né? Então, se você fez há muito tempo atrás, ou se você fez agora, fica tudo lá bonitinho. Você tem que criar uma conta. Eu coloquei ali que está tendo problema no TeleLab. Eles estão com alguns problemas, porque às vezes eles ficam fazendo modificações em alguns sistemas, tá? A gente prorrogou, a Karina prorrogou ontem à noite, que ela viu, que a gente soube que eles estavam com problema. Ela prorrogou a entrega para dia 30 de 10. Mas nada impede da gente prorrogar novamente. Fiquem tranquilos. Acho que vocês vão ter tempo hábil para fazer isso, sabe? O importante é fazer. 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 Quem está com a mão levantada, abre o vídeo e fala com a gente. Rony e PMA, que eu não sei quem é PMA. Rony de Guará. Está com a mão levantada, quer falar. Mas está desde o começo. Ah, alguém levantou a mão e está com as mãos para cima. A gente vai cansar. E o PMA também. Ó, uma outra coisa. Queria perguntar para vocês. Está todo mundo com a equipe de multiplicador junto com o GVE? Tem algum GVE que está com dificuldade maior nesse aspecto? Como é que vocês estão? Está todo mundo com a sua equipe funcionando, sem perda de multiplicador? Silêncio. Está bom. Eu vou continuar aqui a discussão. Estava abrindo o microfone. Posso falar? Pode. Oi, bom dia. Bom dia. Mas, não, você só perguntou a questão de multiplicador. Eu quero tentar esse ano aumentar um pouco os multiplicadores nesse curso de novos multiplicadores. Porque a gente está com a equipe já debilitada. Eu já tive aposentadoria. Estou com gente afastada. Então, para esse treinamento agora, nós conseguimos se organizar com uma equipe reduzida. Mas com poucas pessoas. Já organizamos a parte prática de uma forma que fique poucas pessoas por conta da pandemia. Mas eu já estou tentando convencer mais três pessoas a fazer a capacitação em novembro. Porque o ano que vem a equipe vai estar muito mais reduzida. É isso aí. É por isso que a gente resolveu fazer essa de novos multiplicadores também. Porque a gente imagina que isso está acontecendo aqui no CRT, no programa. E deve estar acontecendo em todo lugar. Marcinha e eu aqui estão proibidas de aposentar por enquanto. Mas já vem vindo já a Cida e Cris. Vocês estão vendo, né? Que tem uma coisa que a gente já vai... Está vendo? Já tem aqui já para o futuro. Vou continuar um pouquinho. Falar agora, então, da... Eu acho que eu vou falar um pouquinho agora para vocês dessa segunda etapa aqui. Deixa eu falar. Ah, tem alguém que lê o PMA. PMA! PMA! Peraí. Pode falar. Eu? Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu sou a Rosa Chacres, coordenadora do projeto... Monte Alto. Monte Alto. Nós estamos representando... Está falhando para caramba o seu som. Sim. E... Começa de novo, por gentileza, que falhou. Então, ela escreve. Ou escreve no chat. Está falhando para caramba. Tenta de novo. Eu sou a Rosa Chacres. Eu sou coordenadora do projeto de Monte Alto, né? Projeto de Viva Vida. Estou aqui com a enfermeira Karina, que já atua na PR. E a nossa multiplicadora única é Elaine Lamprede, que não pôde estar presente no momento, né? O que que acontece? Eu gostaria de saber... Que nós não podemos... Não poder... Tá. Você já pode me arredir nada. Justo na pergunta, a gente não ouviu. Vê se ela escreve. Tem gente falando aqui, ó. GVL de Ararapara e a GVL de São José do Rio Preto, falando que estão com baixo de multiplicadores. Porque estão atuando em outras áreas. Enquanto ela escreve a pergunta, gente, eu vou... Eu vou frisar pra vocês uma coisa, essa coisa da multiplicação regional. Às vezes a gente tem um multiplicador no município. A gente aqui, talvez, a gente tem uma expectativa de que na região vocês somem esforços, tá? A gente tá entendendo que, mais do que nunca, essa articulação com o GVE e essa junção de multiplicadores vai ser muito importante na hora de conduzir, por exemplo, as reuniões virtuais, tá? E a parte prática também. Então, essa coisa da cobertura regional vai ser mais importante do que nunca. A gente entende que vai ter município fazendo ações de capacitação pro município, principalmente quando ele é muito grande. Mas, ainda assim, a gente espera que aquela regra de dedicar vagas pra região, somar esforços com multiplicadores de outros municípios, é assim, sempre que possível, por favor, reúnam os multiplicadores aí da sua região. Ainda não veio a pergunta pra gente. Gente, eu acho que é uma questão um pouco de bom senso. A pessoa não tem prática nenhuma, nenhuma vivência, não pôs o pé na rua pra fazer o teste rápido. Dificilmente ele é um bom facilitador, né? A gente não ensina aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não viveu. Ele pode ajudar numa parte prática, ele pode estar junto com a equipe. A gente nunca vai dizer que não. Isso a gente tá ali pra colaborar uns com os outros. Mas, dificilmente você consegue ensinar alguma coisa que você não sabe, não tem prática de fazer, né? A pessoa fez um curso, vai pôr o pé na estrada, dá um tempo, né? Tem que ter uma prática aí. A gente não recomenda isso, não. Ela escreveu aqui pra você, sabe, a palavra também. A Zumira quer falar ou não? Tô vendo a Zumira aparecer aqui no vídeo. Ah, não é só falar um oi, Zumira. Tudo bom? Vamos lá. Manda bala. Manda bala. Então, eu vou compartilhar a tela e vou pra segunda etapa, que é o das reuniões virtuais, tá? Cris, quando você quiser também complementar, você manda bala. Tranquilo. Não é? Não tá indo pra frente? Primeiro, acho que você vai com a aula, depois você vai com a aula. Isso, foi. Foi, foi. Foi. Vamos lá. As reuniões virtuais, né? Que a gente tá chamando de virtual, porque a gente não tem muita esperança que elas aconteçam presencialmente nesse momento de pandemia. As coisas estão ficando mais verdes aí nas nossas regiões, mas ainda não chegamos lá. Então, a gente vai acompanhando, considerando que vai fazer virtual. Se vocês forem fazer presencial também, o esquema é o mesmo. A complementação teórica, ela é a mesma pro Telelab. Então, elas são planejadas pra atender um grupo específico. Então, a gente olha lá pra turma da gente e vai, de novo, formatar com aquele perfil, atendendo as necessidades dos nossos treinandos. Aquilo que a Dalva falou, tá escrito aí. A gente recomenda, então, o Telelab pra todos os multiplicadores e, ainda mais, pro multiplicador, o Telelab do AIQ também é obrigatório. Porque a nossa meta, gente, é que todo mundo que a gente capacita esteja no AIQ. Essa é a meta. A meta é capacitou, tá fazendo teste rápido, a unidade tem teste rápido implantado. Por favor, inscrevam-se no AIQ. Não tenham receio, não tenham receio de nada. Não tenham receio de nada. Não tenham receio de nada. Se tiver gente com dúvida de AIQ, por favor, levanta a mão, pergunta. Que nós podemos explicar mais, podemos falar mais sobre isso, como funciona. São certificações dos serviços que são feitas pelo Ministério da Saúde. Vocês precisam se inscrever em cada rodada. São três rodadas por ano. Tem gente que levantou a mão aí. Você tá vendo? Tem três pessoas querendo falar. Aguarde só um pouquinho pra gente terminar e a gente vai abrir pra vocês. O AIQ, ele tem parte prática, então as pessoas recebem as amostras liofilizadas, não é isso, Marcinha? E aí eles vão diluir essa amostra no serviço e fazer o teste e registrar o resultado do seu teste. E essa é a parte prática, tá? Com amostras enviadas em papel, filtro. E também tem uma rodada teórica, então o serviço ele precisa participar das rodadas, se inscrever, mandar as respostas e ele vai receber uma resposta para o seu serviço por profissional. Se ele acertou, se ele errou, recomendações, é como uma educação continuada, né? E isso certifica a qualidade do seu serviço. A gente recomenda também que nessa parte virtual... Oi? Estão perguntando o que é o AIQ. Então vamos lá, Marcinha vai explicar. Abre o vídeo, Marcinha. Tá aberto, vamos lá. Vou stop share. Bom, manda. Vamos lá. O AIQ é o controle de qualidade externo do Ministério da Saúde. Ele vem via Universidade de Caxias do Sul, certo? É o que a Karina falou. Ele vem de três a quatro rodadas no ano. Você se inscreve, escreve a sua instituição, escreve quantas pessoas você quer escrever da sua instituição que fazem os testes. Não precisa ser só uma instituição, podem ser todas, tá? O pessoal do Guarujá disse que colocou no CTA. Pode colocar no restante todo. Capacitou, faz teste rápido, se inscreve no AIQ. Quantas pessoas fazem teste rápido na maternidade? Duas, escreve as duas. Quantas no CTA? Cinco, escreve a cinco, tá? E vocês vão receber individualmente. E a gente é avaliado individualmente e depois avalia a instituição como um todo. Às vezes não vem liofilizado, uma amostra liofilizada. O que é liofilizado? Vem uma amostra via correio pra vocês dentro de um tubinho em pó. E vem uma solução pra você poder reconstituir esse tifozinho. Aí você vai usar essa amostra como se fosse o sangue de uma pessoa. Vai fazer HIV, sífilis e hepatite C. Acabou de fazer online com você, com a sua senha, colocando no seu nome, entra e coloca lá os seus resultados. Colocou os seus resultados, depois, quando eles fecharem a rodada, eles vão ver o que as pessoas fizeram, quem acertou, quem errou, e eles vão mandar essas respostas pra vocês. Aí a gente tem condição, depois, de saber o que tá acontecendo. A última rodada, que eu comentei lá na capacitação de executor, teve um número grande de pessoas que foram muito mal, principalmente no estado de São Paulo. E aí a gente tá tentando saber, com o Ministério da Saúde, quem são os serviços ou os municípios. Porque por conta de ética, eles não querem dar pra gente o nome das pessoas. Eu entendo que o nome das pessoas não precisa, mas pelo menos ou o município ou o serviço, pra gente poder trabalhar com esse pessoal. Saber o que tá acontecendo, que às vezes pode estar acontecendo alguma coisa errada, a pessoa tá fazendo alguma coisa que ela acha que tá certa e não tá. Então a gente precisaria ver isso. Essa última rodada não foi de amostra, foi uma rodada que foi teórica. E erros simples, por isso que eu falei do Telenave pra vocês. São erros bem simples, que às vezes tem no manual, tem no Telenave e não tem, e que eles fazem as perguntas. Então por isso que a gente precisa se cadastrar e tentar, pode até ser, você pode até discordar da resposta que o Ministério deu e a gente vai conversar com eles. Porque às vezes as respostas podem ser diferentes. Tem coisas que eles pensam do jeito e a gente pensa de outro. Mas não tem problema, o importante é a gente se cadastrar e a gente começar a participar disso, certo? Você pode solicitar pra quantas pessoas você quiser. Consultório de rua? Pode tentar consultório de rua, a pessoa, você coloca que é um consultório de rua e coloca uma pessoa. Tem que ter uma sede, ele tem que ter uma sede. É como você vai receber a amostra pro pessoal que é do consultório de rua. Eu acho que aí você vai ter que explicar que é consultório de rua e vai dar o endereço, sei lá, ou o Luciano, do seu, sai mesmo e você recebe pro pessoal do consultório. Ou coloca a pessoa do consultório dentro do teu sai pra pelo menos ela fazer. Porque o consultório de rua não tem endereço. Não? Não. A equipe não tem uma sede, não tem uma vinculação? Marco, você tá perguntando pra gente como que solicita o AEQ. Lá no Telelab tem todos os passos do AEQ. É só entrar lá que tem todos os passos. Por isso que ele é obrigatório. Por isso que a gente tá falando que é obrigatório. Porque se vocês ficam só pedindo o link pra gente, ninguém entra lá pra ver como é que faz, como é que funciona. Todo multiplicador tem que fazer. Então, entra lá no Telelab, no AEQ e vejam todos os passos de como você se cadastrar. A Slime, Marissa, você quer fazer pergunta, Marissa? Marissa, você levantou a mão. Marissa de Bauru. Vou tirar as mãos aqui. Não tiro. O Rony, ele levantou a mão, mas ele não tem microfone. Rony, se você quiser fazer, pergunta, faz por escrito. Não tem problema. Pode fazer aqui no chat que eu vou responder pra vocês. Programa de São Vicente. A avaliação da instituição fica prejudicada quando alguns profissionais cadastrados não realizam a rodada? Consegue me ouvir agora? Consigo, Marissa. Ó, o AEQ a gente recebia normalmente duas, três vezes no ano, conforme eles iam enviando. Mas eu percebi que o ano passado e esse, nós não recebemos nenhuma vez. Ele tem um limite de vezes pra ser feito, depois de um tempo não é mais? Não, não. Não tem limite não. Então, pode ter tido alguma perda da amostra pra vocês. Quando a gente conversou lá, a gente tá fazendo uma reunião com o pessoal do Ministério e todas as quintas-feiras à tarde. Na última quinta-feira deste mês, no dia 29, vai ter uma apresentação especial do AEQ. Então, essa informação pra mim é importante que eu coloco lá. O que que eles colocaram pra gente? Que, às vezes, algumas instituições mudaram o endereço e não avisaram. Então, eles estão tendo perdas de teste. Eu acredito que não seja o seu em Bauru, mas pode ser de outro lugar. Então, o que que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando reunir tudo em um único lugar no município e as pessoas iam lá buscar. Então, eu não sei como que a gente poderia fazer isso. Eu não sei se é interessante pro GVS receberem isso de todo mundo e depois eles dispararem. Porque, segundo o que eles lhe deram de informação, se alguém no município ficar responsável, vem tudo numeradinho, bonitinho. Olha, esse é do CTA, esse é do SAI, esse é da maternidade. É só pegar e entregar. Eu não sei como funciona. Mas, manda pra mim, Marissa, por e-mail, dando o nome certinho da instituição cadastrada no AEQ, que eu vou colocar lá como de São Paulo falando isso, tá bom? Tá. Assim, geralmente, eles mandavam um e-mail comunicando que iam ser enviados e a data máxima pra gente estar mandando as respostas. Nenhum e-mail veio. Nada. É, ó. Nem e-mail comunicando, nem material. Então, gente, manda pro meu e-mail lá no Teste Nápido, quem são as pessoas que estavam cadastradas e participando e que agora não estão mais, pra eu poder cobrar o pessoal do AEQ. A outra coisa foi, se sair uma pessoa da minha instituição e eu tenho que descadastrar, você descadastrar, você descadastra ela do AEQ e depois cadastra a outra, se entrar a outra no lugar. Sempre que tiver a saída de um, você sempre tem que descadastrar. Coloca pra... Então, a Janete também não recebeu. Birigui também não. Então, gente, manda pra mim o e-mail do Teste Rápido. Sim, verifica se cadastro tá atualizado. É, se vocês conseguirem, o que a Karina tá falando, entra lá no AEQ e vê se o cadastro de vocês tá certinho. Se tiver certinho, manda pra mim o e-mail do Teste Rápido, que aí eu vou tentar... Fala seu e-mail, Márcia, por favor. Teste Rápido, tudo junto, arroba crt.saude.sp.gov.br ou pôr no chat. Escuta, Bauru tem bastante enfermeiro que é capacitado. Por enquanto que eu saiba, só o SAI e CTA que estavam fazendo esse AEQ. Não é bom a gente cadastrar todo mundo? É ótimo se você cadastrar todo mundo. Seria ótimo. Essa que é a ideia. Tá, vou passar esse prazo. É o HIV, o sífilis e o hepatite C. Tá. Manda pra esse e-mail aí do Teste Rápido o nome certinho e o município pra eu reclamar lá com eles. Tá legal. Obrigada. Obrigada, eu. Podemos seguir? Olimpia também me recebeu. Vou seguir, então, tá? Como cadastrar no Telelab mesmo? Tem que entrar no Telelab e você fazer o cadastro. A Neide vai mandar um passo a passo pra vocês. Não, AEQ é uma coisa, a Telelab é outra. Não, a Telelab é o que ela tá falando, não é, AEQ? Nós estamos falando de AEQ agora. Sim, mas é que ela mandou pra usar. Vai embora agora, vamos embora. Agora eu vou voltar. Ixi, fiz besteira, né? O que que eu faço agora? Me ajuda, Cris. E agora? Share, share. É, sim, vai passar. Não, tá no stop share. Eu não sei agora como que eu saio disso. Fica ali, ó, no azulzinho. Aí. Dá um stop share, Karina. Ai, gente, é uma tristeza isso. Qual que é? É esse? A outra lá, não é essa? É essa. É que você tem que voltar. É. Pronto, vamos lá. Estão? Vamos lá, então, as reuniões virtuais, a gente estava começando a ver. Nós estamos falando sobre as temáticas que a gente vai complementar, que não tem no Telelab, né, gente? Isso já está colocado desde o começo do curso de capacitadores, que a gente, no primeiro dia, fez diretrizes gerais, as condições adequadas para a utilização dos testes, toda a parte de rastreabilidade e documentos, a não conformidade, a logística, isso não está no Telelab, vocês sabem melhor do que a gente. Na verdade, esse material vocês já têm, porque isso não mudou, né? Desde que vocês são multiplicadores há anos, já, nos últimos dois anos, esse material aqui é o mesmo, né? O que muda é um formulário ou outro. A Marcinha, do meu ponto de vista, fez uma excelente apresentação semana passada. Se vocês quiserem usar a gravação da aula dela para fazer documentação, é ótimo. Se vocês quiserem fazer a parte de vocês com uma aula de vocês, também perfeito. A temática é essa. No segundo dia, amanhã, por exemplo, o que a gente vai fazer amanhã? Vai fazer os cuidados na realização do TR, porque embora isso seja abordado no curso do IST, cuidados na execução do TR, a gente precisa reforçar algumas coisas que, inclusive, não estão lá, né? E a gente está incluindo recomendações de proteção e prevenção contra a COVID nas nossas rotinas e extra-muros de testagem, né? A Cristina vai um pouco falar sobre isso amanhã no curso da gente. Tem também uma apresentação específica dela falando disso numa outra capacitação que a gente fez, que já tem a gravação e o material. Recomendações para as testagens extra-muros, que é uma temática que não está no Telelab e é super importante, porque hoje em dia praticamente 50% dos municípios vão para a rua fazer ações extra-muros de testagem. Assim que a pandemia de COVID permitir, a gente vai retomar as ações, né? De forma controlada, fazendo prevenção, mas daqui a pouquinho com a nossa cor verde, aí já dá para a gente se atrever a fazer alguma coisinha na rua. E a revelação diagnóstica de casos reagentes, não reagentes, e a vinculação de casos reagentes e encaminhamento das necessidades das pessoas que a gente atende nas nossas referências diversas na rede de saúde. Então, essa é a proposta temática mínima para a reunião virtual. Alguns aspectos dessa reunião, né? A gente precisa de comprovação da participação nessas reuniões para poder realizar a parte prática. Então, como é que a gente vai fazer essa comprovação? Aí a gente deixou meio em aberto para vocês pensarem como é que isso é mais prático para vocês aí nas regiões. Mas é um e-mail com a declaração da chefia imediata de que a pessoa fez os telelabs? É receber o certificado? Depois, é essa reunião virtual que você fez? Você colocou como agente aqui o nome no chat com o serviço de origem? Então, tem que ter uma forma de comprovação dessa reunião. Como vocês vão ter uma reunião menor, acho que isso não é muito difícil. Porque eu imagino que vocês vão fazer uma reunião de forma a poder todo mundo participar. Então, não vai ter um número assim extrapolado de gente como a gente teve aqui na capacitação de executores que... Nossa, a gente foi pego de surpresa, o troço explodiu. Tem mais de mil pessoas fazendo. É uma coisa de louco. Mas, assim, para vocês na região, a gente imagina que essa reunião virtual seja realizada com, sei lá, 30 pessoas, 20 pessoas. Um número suficiente para vocês terem uma interação bem fácil de tirar dúvidas e discutir coisas. Então, está aberto aí, inclusive, para uma outra forma de comprovação das reuniões, que aí vocês me digam, façam sugestões aí uns para os outros, que a ideia de um pode ajudar o outro. O grupo responsável pelas reuniões virtuais, que a gente vai emitir uma declaração de participação ou um certificado, de acordo com o que vocês acharem mais adequado, desde que comprove isso, que tem um documento comprovando isso. A gente pode estar aqui pensando em ajudar vocês fazendo modelos aí, para vocês poderem emitir essa certificação ou comprovação de participação nas reuniões virtuais. Estamos sugerindo, como é uma coisa regional, que seja certificado pelo GVE, junto com o multiplicador, tá? Essa é a nossa sugestão aqui, é a nossa recomendação. E é isso aí, vamos para frente, deixa eu ver. Material pedagógico que a gente já tem e vai ter ao final aqui da nossa reunião e ao final da capacitação de executores. Como disse Marcinha, um passo a passo para o Telelab. A gravação da capacitação do dia 7, a gravação da capacitação dia 14, que vocês vão poder usar. Dia 7, eu já coloquei o link aí. O link, a Marcinha até já colocou aí no chat para vocês. Essas gravações, elas podem ser úteis aí para vocês replicarem, se vocês acharem que se presta ao grupo que vocês vão capacitar, se não tem uma necessidade. E depois complementar, inclusive, com coisas específicas daquele grupo, né? Sei lá, estou aqui pensando coisas que a gente teve recentemente. Eu tenho um grupo de maternidade, de repente o grupo de maternidade precisa de algumas discussões específicas para o atendimento das parturientes e registro e tal. Eu trabalho no CDP, no presídio, talvez eu tenha que ter discussões específicas para o meu atendimento lá e assim vai. É na tuberculose, é na PEP, na PREP, é no CTA, enfim. Cada grupo tem aí suas necessidades específicas e precisa ser atendido. Tem as apresentações, vocês têm muitas apresentações que estão vigentes no material de multiplicadores de vocês. Os documentos e tudo isso para capacitação de execução de terra, a gente está finalizando, inclusive com essa reunião aqui, a gente vai atualizar esse documento. Se houver sugestões, correções, adequações sugeridas por vocês, a gente vai para lá e atualiza esse documento e solta para vocês. Documento de recomendações para a realização das capacitações. Inclusive, fica vigente aquela capacitação completa de 16 horas, se por acaso, em alguma situação, vocês forem fazer ela presencial complementar ao Telelab. Os anexos, e a gente vai colocar alguns anexos com discussão de casos, sugestões e dinâmica, principalmente na parte de atendimento, orientações, revelação diagnóstica, SIDA está fornecendo material complementar. Tem um documento específico para recomendações para a proteção contra a COVID, elaborado principalmente aqui pela nossa enfermeira Cristina, coordenação de enfermagem. E esses documentos, a gente espera, em brevíssimo tempo, colocar ali no botão do teste rápido na página do CRT. Caso alguém não conheça o botão do teste rápido, se vocês entrarem na página do CRT, põe lá, dá um Google, CRT, DASTE AIDS, aí vocês vão ver o botão do Fique Sabendo, ao lado direito da página, e o botão teste rápido, que é o lugar que tem todo o nosso material lá. E depois a gente vai para a parte prática, eu quero abrir agora, ver se nessa parte virtual, quais são as questões e as dúvidas que vocês possam ter aqui nesse pedaço. Vamos lá para a parte virtual, se vocês acharam uma proposta factível, dá para fazer, é isso. Vocês estão se vendo fazendo isso? Já fazem isso aí para outras coisas? Estão usando reuniões virtuais aí nos regiões de vocês? Como é que está isso aí na... Como é que isso está na realidade da vida de vocês aí nas diversas regiões aí desse estado, gente? Silêncio. Dá um medo, gente, quando vocês ficam quietas assim? Ó, a chata vai falar então de novo, já que ninguém abre a boca. Vai lá. Não, a gente já tem feito algumas coisas virtuais sim, a gente estava se organizando para fazer um treinamento virtual, assim, e o de vocês caiu como uma nuva. Que a gente estava se organizando e montando o nosso treinamento, muito parecido com isso que você falou, para fazer de uma forma virtual, deixando só a prática presencial, tá? A gente tem feito algumas coisas aqui, já começamos principalmente de agosto para cá, a gente começou a fazer algumas aulas, algumas coisas online, né? E essa orientação de vocês, né? Carina, Márcia, Cristina, veio para a gente como uma nuva. O número de pessoas inscritas também surpreendeu a gente aqui em Ribeirão. A gente estava contando aí com até 40 vagas, mais ou menos, que foi... Teve uma mudança grande de enfermeiro, teve muita aposentadoria, então a gente estava contando, mais ou menos, pela nossa conta, que seria em torno de 40. E na última listagem que você mandou, tinha 64 pessoas, só daqui do município, né? Nós vimos que de outros setores acabaram mandando, não ficou só restrito a rede básica, a gente já está acionando, conversando com todos eles, e tivemos que, inclusive, aumentar. Nós já tínhamos as datas de prática, a gente teve que aumentar, porque nós tínhamos organizado de uma forma, né? Conversando, eu e a Renata, a gente já se organizou para aumentar esses dias de prática. Então, assim, não tenho essa experiência... É a primeira vez que a gente está fazendo dessa forma, até então o que a gente tinha feito eram aulas, palestras, etc. Então, vai ser a nossa primeira vez com todo esse aparato de ir, retornar, voltar, vazio. Então, assim, é uma experiência que nós vamos passar agora. Mas eu acho que isso que vocês fizeram, Carina e Marcia, foi assim, para nós caiu como uma luva, porque vocês trouxeram a coisa bem pronta, então é só mesmo parabenizar, porque foi um ganho para a gente. O pessoal está colocando aqui no chat que muita gente estava fazendo reuniões virtuais, mas não estava fazendo capacitação, a mesma coisa que a Liz disse, agora eles estão tendo um norte para algumas coisas. Tem gente que já está marcando a primeira capacitação, atualização, que é o caso de Osasco. Parece que a Renata já fez alguma coisa com os multiplicadores lá em Ribeirão Preto. O Luiz lá em Tapicirica também está fazendo isso. O que eles vão documentar melhor? O problema é como documentar na parte virtual, quando a gente tem a capacitação virtual. É a grande pergunta das pessoas, como documentar isso? Tem gente falando que não consegue controlar a presença das pessoas, se tem uma carga horária mínima para isso. Vamos aqui. Érica, não tem CTA de referência ou Zé do Rio Preto? Então, quem nos dá capacitação é o GBE? Gente, tem tanto município nesse estado, são 645, você imagina. A grande maioria dos municípios não tem CTA e não tem multiplicador. Então, por isso que a gente fala tanto aqui da coisa da regionalização e da equipe, junto com o GVE. Eu sou São Vicente, eu trabalho com a Vera. Não é um bom exemplo a região de Santos, porque todo mundo ali praticamente tem. Mas se você pegar uma região, a Azumira, por exemplo, 60 e cacetada de município. Se ela não tiver uma equipe que faça capacitação para vários municípios lá de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Às vezes tem uma unidade básica, 5 unidades, poucas unidades. Então, a gente precisa mesmo dessa articulação de vocês regional, para sim, para você se reportar ao seu GVE, a sua equipe de referência, a sua equipe de multiplicadores ali da região. Não tem como. Não tem como cada município só capacitar os seus profissionais. Vai ter muito município descoberto, gente. A gente tem uma infinidade de municípios com poucas unidades de saúde, precisando de capacitar um, dois, três profissionais. Não vejo outra forma, gente. E olha, gente, o pessoal está perguntando aqui. Nós estamos usando a plataforma do Zoom, porque é a plataforma da Secretaria da Saúde. Mas para fazer uma capacitação aqui de profissionais de dentro do CRT, durante a pandemia, nós quatro utilizamos o Google Meet. E para fazer essa capacitação. E como é que você controla isso? Gente, não tem como controlar. Vai dar boa vontade das pessoas. Que nem nós aqui. Pedimos para vocês colocarem o nome de vocês e o município de vocês, para a gente saber que vocês estão aqui. Mas em alguma mente, vocês podem cair, sair por alguma razão. Não tem como eu ficar controlando se você entrou, ficou as duas horas e meia, se você ficou meia hora. Isso não tem como fazer. Infelizmente, não tem, gente. Agora é uma hora que a gente vai ter que pensar o que é melhor para a gente. Agora é inscrição, sim. O que a gente tem que fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso capacitar as pessoas? Então, você faz. Como a Karina falou, quando a gente estava fazendo antes. Tem um formulário de inscrição, faz a inscrição das pessoas que você precisa capacitar. Se junta na sua região com o GBE, com os outros multiplicadores. Cada um divide. A gente estava fazendo isso, gente, de sábado à tarde, das nossas casas, porque era fora do nosso horário de trabalho. Inclusive, para as pessoas nossas, aqui de dentro do CRT. A gente estava com um grupo de quase 80 pessoas. A gente estava capacitando. Não só como produtor, como aconselhador, como pessoal de apoio, porque tudo ia mudar. Então, a gente fazia esse encontro virtual com eles, de sábado à tarde, das 16 até as 18. Teve um dia lá que quase a gente passou a 18, porque a discussão estava tão acirrada, que a gente se perdeu no horário. E isso vai, gente, da boa vontade das pessoas e de cada um. O que vocês têm que tentar fazer é juntar as pessoas, agregar as pessoas. E não obrigá-las a algumas coisas, porque tudo que é obrigado, ninguém faz. Deixa eu ver algumas coisas aqui. E é, algumas coisas aqui. O André, de Luiz Antônio. Desde que fiz a capacitação de multiplicação em um indicador em 2018, não recebi nenhum convite ou informação de ações da região. Uma vez, realizei eu mesma a capacitação interna no meu município. E procurei algumas vigilâncias me colocando à disposição. Mas não houve nenhum retorno. Estou na região de Ribeirão Preto também. Olha lá, mais gente para ajudar. A Érica quer falar. Érica de Ubarana. Pode abrir o microfone, Érica. Abra seu microfone e faça a sua questão. Marina, eu não sei se vocês... Se eu entendi, se eu falei mal também, de alguma forma. Mas eu quis dizer assim, que no meu município nós somos uma única UBS. Uma estratégia, certo? Nós somos... Nós éramos em três multiplicadoras. Nós realizávamos os testes rápidos. Uma aposentou e aí ficaram só duas. Eu e mais uma que está afastada por política, né? Pela eleição. Ela é candidata. Então, no momento, só eu que estou realizando o teste. Mas eu tenho mais outras duas profissionais que entraram novas, enfermeiras. Então, elas também estão tentando fazer essas capacitações. E nós ficamos com muita dúvida na questão dos certificados do Telelab. Mas agora eu já entendi, né? Você explicou muito bem. Só que a minha dúvida é, essa capacitação, essas reuniões online, sou eu que multiplico para elas, que ainda não tem? Ou o GVE passa para nós? É isso que eu queria entender, que eu acho que eu não entendi muito bem. Qual é a sua GVE, Érica? São José do Rio Preto. Então, o que a gente entende é que o Barana, junto lá com o GVE, a gente está entendendo assim, mas vocês têm que ver se isso é possível. A gente está entendendo que ali a Zumira, a Aish, em Rio Preto, vão unir os esforços dos multiplicadores, porque tem vocês em Barana, tem multiplicador em Rio Preto. Então, eu monto uma equipe de pessoas, não faço uma capacidade, porque eu sei que provavelmente vocês têm vários ali multiplicadores nessa região. E aí vocês trabalham juntos, enriquece a capacitação do profissional dos municípios, porque aí vocês estão juntos com os outros profissionais de outros municípios, fazendo as reuniões, discutindo casos, discutindo situações. Muito mais interessante do que essa coisa só dentro do próprio município, dentro da própria unidade. da unidade. Então, isso que a gente recomenda, que o Barana, junto com o GVE, articule a necessidade dessa segunda etapa de reunião virtual, uma vez que o pessoal já fez o TeleLab, mais ou menos o processo que a gente fez. dá um prazozinho aí, todo mundo faz o TeleLab, fez o TeleLab, vamos marcar essas reuniões virtuais. Aí o pessoal do GVE, junto com você, junto com outros multiplicadores, combina, isso que a Márcia falou, combina. Vamos fazer como? Vamos fazer que dia? Como é que a gente faz a distribuição dos temas? Quem é que conduz tal coisa? E aí junta a moçada que já fez o TeleLab, que precisa dessa capacitação e faz a reunião. Então, a gente tá preferindo que vocês façam isso de forma que enriqueça, e não que divida todo mundo, cada um por si, no seu município. Ó, mas agora aqui, ó, São Vicente colocou uma coisa bem interessante aqui. Online, a gente até pode ajudar em outras GVEs. Exatamente. Se precisar, só não dá pra ajudar na parte prática. Eu acho que é isso mesmo. Online, a gente pode pedir ajuda, inclusive, pra gente aqui, alguma coisa que vocês quiserem, podem pedir a nossa ajuda. A parte online, agora, que antes a gente tinha que se deslocar pra ir, a gente ficava junto, agora a gente não fica. A gente fica junto virtualmente. Mas eu acho que é um belo lembrete isso daqui, né? Se a gente não tiver nenhum multiplicador na região que possa ajudar, a gente pode tentar ajudar de alguma outra forma, mesmo à distância. Aproveitando a distância, né? Aproveitando a distância, a gente consegue fazer isso. É, isso é bem legal, mas, assim, eu acho que concordo. dou maior força pra essa ajuda interregional, mas aí eu lembro que depois a gente vai discutir a parte prática. E quando a gente chegar na parte prática, a gente tem um desafio, né? Que é a supervisão da prática que vai ser realizada. Então, o multiplicador, a presença desse multiplicador na região, ele ainda é muito importante, que ele exista na região, é muito importante. Carina, posso falar um pouquinho? É a Renata, do GVE de Ribeirão Preto. Pode dizer, Renata. Bom dia a todos. Olha, eu vou contar um pouquinho como que a gente tem se organizado aqui, pra vocês nos dizerem se a gente tá no caminho certo, ou se há necessidade de fazer algum novo ajuste, né? Então, assim, quando vocês apresentaram essa proposta, o que que eu fiz? Solicitei a todos os municípios que me encaminhassem a relação dos multiplicadores, né? Porque eu não sabia se os multiplicadores que eu conhecia ainda estavam no município, se tinha ocorrido alguma modificação. E também pedi pra que os coordenadores de programa municipal e também das vigilâncias no município que não tem programa municipal, a relação das pessoas que seriam treinadas. Pra gente poder ter o quantitativo, tanto daqueles que seriam treinados pra execução do teste rápido, como também quem são os nossos multiplicadores da região. Bom, feito isso, eu agendei uma reunião virtual com os multiplicadores, né? De acordo com a lista que me foi encaminhada. E nessa reunião, na verdade, o foco foi o planejamento da parte prática. Que qual foi o meu entendimento? Essa relação de pessoas que eles me encaminharam vão participar da parte teórica com o programa estadual no dia 7 e no dia 14. E a partir do dia 14, a gente deve se organizar pra parte prática. Então, o meu foco foi esse. Vamos ver onde é que tem gente que vai ser treinada. Se nesse município tem multiplicador. Se não tem, como que a gente se organiza. E aí, o que a gente combinou? Aqueles municípios que tem o multiplicador, e que esse multiplicador já faz teste rápido, já tá engajado, enfim. Ele poderia treinar, fazer a parte prática com aqueles do seu município que estão na capacitação pra execução do teste rápido, com o apoio do GVE. A depender do número de pessoas a serem capacitadas. Tem um outro município que a gente combinou de vir um multiplicador de um segundo município pra dar esse apoio in loco. E aí, restaram algumas pessoas que são de municípios que não têm multiplicador. Essas pessoas, a gente tá planejando trazer pra parte prática em Ribeirão Preto, porque é um município que tem o maior número de multiplicador e que sempre dá um apoio mais intenso pra gente. E assim a gente tá organizando. Agora eu tô ouvindo você dizer da possibilidade de fazermos uma nova reunião virtual. Eu tô entendendo que seria pra aqueles, pensando num conteúdo teórico, né? Pra execução de teste rápido, seria pra aqueles que não fizeram dia 7 e dia 14, é isso? De repente a gente tem um grupo extra aí de pessoas que não fizeram esses dois dias com vocês. Então nós nos organizaríamos pra fazer a parte teórica aqui. É isso, Karina. Nós estamos no caminho certo. Você tem algum toque aí pra nos dar? Oi Renata, é isso. A gente fez essa grande capacitação de executores agora, mas a gente sabe que algumas pessoas não conseguiram, ficaram de fora e tudo mais. E a ideia é fazer com que os velhos multiplicadores façam agora essas capacitações descentralizadamente, regionalmente e na parte virtual. Tudo bem do jeito que a gente fez. Vocês podem usar as nossas aulas ou não. Aquilo que a Karina já falou. A gente faz telelab, faz reuniões virtuais e faz a parte prática. Infelizmente, os municípios que são muito pequenos e que não tem nenhum serviço realizando o teste, vai ter que ser deslocado pra um município um pouco maior que possa ajudar. Mesmo a gente estando nessa pandemia. Então a gente só precisa pensar essa parte. Não colocar muita gente pra fazer a parte prática, porque a gente ainda não chegou na parte prática, né? A gente ainda vai falar. Deixa a parte prática pra daqui a pouco. Mas é isso. Vocês estão no caminho certo. Tem que tentar juntar essas pessoas. Eu tô vendo aqui, ó, outras pessoas colocando, que nem o Olímpia colocou que o GVAD Barretos não chamou eles pra nenhuma capacitação. A Zumira já tá falando aqui com a Érica de Ubarana. O Marco, da GVAD Araraquala, colocou que sempre que ele tem um município grande fazendo capacitação, ele sempre pede duas ou três vagas pro GVAD pra contemplar o município pequeno. É isso, gente. A gente vai ter que ir se arranjando. E agora, nessa história de que tem que se arrumar virtualmente, fica fácil e fica difícil, como eu tô dizendo. Fica fácil a parte virtual, aí complica na parte prática, que a gente vai ter que se ajeitar aí de uma outra forma. Eu tô entendendo dois encaminhamentos que a gente já vai precisar fazer saindo dessa reunião. A gente vai precisar ajuda de vocês pra fazer uma lista atualizada de multiplicadores atuantes, pra gente divulgar pra vocês mesmos, pra fazer essa troca que a Marcinha falou. Pra gente aproximar vocês, a gente vai ter que atualizar quem são os multiplicadores que estão trabalhando agora, que estão vivos pra prática, né? E pra vocês poderem criar, pra gente poder ter esse grupo mais próximo e vocês poderem se ajudar. E outra coisa que a gente já sabia que tem que fazer, é enviar pra vocês. Ao final, depois do dia 14, a gente vai checar. Todo mundo que enviou, a Neide, que tá super organizada, ela tem uma relação das pessoas que enviaram o certificado pra gente e a gente, na medida do possível, vai ter uma relação de quem comprovou a participação na parte virtual. E a gente tem o município, então a gente vai mandar pro GVS essa lista de gente que cumpriu essa etapa. Porque aí, como disse a Renata, essa pessoa que fez tudo isso, que participou da reunião, da capacitação, que mandou o certificado, ela só fica faltando a parte prática dela. E, eventualmente, uma discussão de caso, alguma coisa que vocês queiram promover pra... Ó, tem alguém compartilhando transformações, uma roda de conversa, um laudo. Tá uma confusão aqui agora. Eu não sei quem é que tá compartilhando, mas a gente tá aqui compartilhando. Ah, eu tô vendo Thaís Renata aqui, do programa de algum lugar aí. Thaís Renata, por favor, ó. A gente tá vendo sua tela. Fecha lá, stop share, por favor, ali na sua tela. Eu não sei como fazer pra tirar você... Não tenho como fazer isso. Se você... Por favor, Thaís, Renata... Stop share, vermelhinho. Aperta o botãozinho stop share. Ela tá lá em cima do vídeo dela, olha lá. Lá em cima, lá em cima na tela, você vai encontrar um botão escrito stop share. Você tá compartilhando a sua tela com a gente. Thaís, Renata... Agora. E voltamos. Então, só isso, gente. A gente fica devendo pra vocês a lista de pessoas dessas mil que fizeram as duas etapas pra vocês encaminharem pra parte prática. É bem verdade que a gente, na nossa capacitação, não fez uma coisa que a gente acha bacana que vocês fazem, né? Que é discutir caso, trazer a coisa mais pra perto. A gente fez uma coisa tão mega que aí não deu pra fazer essa troca mais próxima. Se vocês entenderem que vale a pena juntar essas pessoas pra fazer uma discussão mais da realidade delas, vale, então, aí é com cada um, cada grupo de multiplicador com o seu GVE, tá bom? E se tiver GVE que não tá chamando, não tá abrindo conversa com os multiplicadores da região, dá um toque pra gente. A gente vai ver o que a gente vai poder fazer. De repente, o GVE tá com muita dificuldade, tá acontecendo algum problema, não tá conseguindo tocar essa parte, a gente vai ter que dar uma olhada, tá? Carina, Oi? É a Dalva. Carina, aqui do GVE de Taubaté. Então, aqui em Cruzeiro, eu estou com três enfermeiros fazendo a capacitação de executores. Um do CAPS, um do Ambulatório Regional e uma de uma estratégia de saúde da família. E o GVE de Taubaté me pediu que, na parte prática, se eu poderia receber três municípios que não tem programa. Seria uma funcionária de Cachoeira Paulista, um município mínimo, um de Silveiras e de Canas, tá legal? Isso. Ótimo. Ai, que ótimo. Que boa notícia. Isso já é uma... É bom, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá certo. Mais alguém ou posso pra frente? Então, eu vou seguir, tá? Vou pegar aquela parte da apresentação que a gente vai discutir um pouco a prática. Bom, vamos lá. Na parte prática, desafios da parte prática. Então, a gente precisa treinar, essa é importante, a gente tem que treinar todos os kits disponíveis na época. HIV, sífilis, hepatite, B e C, tudo. Nós vamos mexer com todos os kits disponíveis, tá? na realização. Pergunta, Marcinha, pra gente. Por exemplo, na maternidade, eu não vou fazer todos. Eu preciso treinar todos? O que você acha? Nesse momento que teve uma mudança no protocolo do pré-natal, é melhor treinar todos por conta de a gestante não ter feito no pré-natal e ter que fazer no momento do parto. Então, é bom já treinar todo mundo. Exatamente. Então, é isso aí. Ah, o outro aviso aqui, muito importante, as maternidades que foram cadastradas por vocês e que precisam e que precisam fazer os testes de hepatite B e C, eu preciso mudar o cadastro, porque no cadastro quando foi feito a gente só fornecia kits de HIV e de sífilis. Então, vocês vão ter que me informando toda vez que uma maternidade precisar ser alterada no cadastro, ok? Os testes, a gente continua com aquela recomendação, gente, que na parte prática a gente faça uma parte em tubo, uma parte em coleta de amostra de pulsão digital ou fluido oral, se for o caso, mas essa parte da habilidade com os acessórios, ela é bem interessante que possa ser realizada com amostras, se possível, reagente e não reagente, se der, principalmente o HIV. os testes, então, pulsão digital mostra de fluido oral, parte prática. Ah, uma coisa que a gente sempre deixa de fora, costuma acontecer isso, a parte dos documentos, eu vou fazer a parte prática, vamos colocar ali a folha de trabalho, o laudo, a ficha de atendimento, vamos dar uma olhada para esses formulários, senão fica parecendo que isso nem faz parte do processo, é muito interessante quando eu já faço a parte prática e incluo o preenchimento desses formulários que eu vou usar no serviço. Gente, só uma parte, lembrem na parte prática de que as pessoas, elas não devem trocar nenhum acessório, a única coisa que a gente pode usar de comum é a lanceta, o restante nem pensar, tá? Já nem mostre isso na parte prática por alguma razão, qualquer que seja ela, para não dar nenhum tipo de problema. A outra coisa é, quando a gente for fazer função digital, lembra que a pessoa vai treinar todo o procedimento do teste no tubo e vai fazer a função digital sem pingar o tampão. Nesse momento de parte prática aqui não é hora da gente fazer diagnóstico de nenhum dos participantes, lembram disso, hein? Isso é extremamente importante, lembrem disso. E é isso, a parte prática inclui então os documentos, os formulários e a parte prática também inclui a realização do procedimento, o acolhimento e o atendimento na revelação diagnóstica. Então a gente tem que pensar nessas duas partes da etapa prática, tá? Como é que eu lido com o resultado, como é que eu devolvo esse resultado, por exemplo, no mínimo isso e a vinculação, quais são as ações previstas no serviço para a vinculação das pessoas na referência. A gente está falando então de testes realizados em diferentes contextos, isso é super importante porque cada um tem lá suas dificuldades específicas, então quando eu for fazer uma prática ou pensar em algum espaço para discutir essas particularidades do nosso contexto de origem, o que aconteceu? e aí outras coisas novas é assim, quais são as medidas de prevenção e proteção contra a COVID que eu vou usar na minha parte prática, né? Isso é que a gente vai ter que olhar quais são os equipamentos de proteção que eu vou usar, quais são as medidas de distanciamento que eu vou usar, se eu uso anteparos que eu vou utilizar, então isso é bastante importante a gente atualizar na nossa prática, na nossa vida do dia a dia, né Cris? Sim. Você quer acrescentar alguma coisa aqui, alguma recomendação específica? Não, acho que a gente não é, não é contemplação. E aí, olha, incluir dinâmicas aqui, a gente pode fazer de dois jeitos que a Renata e vocês estavam falando, né? Eu posso fazer a parte prática como um estágio no serviço ou eu posso fazer a parte prática num momento específico num espaço dedicado para isso. Então a gente deixou isso mais em aberto porque a gente sabe que a realidade de vocês aí é muito variada e vocês vão ver conforme o que vocês têm disponível o melhor procedimento possível, né? Pode ser pensando só que a gente quando pegar um estágio num serviço, né? A gente tem que pensar num serviço que está bem estruturado com a documentação, tem as rotinas que você precisa para poder fazer a parte prática. como é que eu sei como é que... Ah, aí a gente está falando quem é que faz a parte prática? A pessoa que fez é comprovadamente as outras duas etapas. É aquilo que a gente estava conversando aqui no grupo, então eu tenho que comprovar que eu fiz o telelab e a parte teórica para ir para a prática. Não vale a pena inverter a ordem das coisas porque não faz o menor sentido. Você vai para a prática, depois você volta para a teoria. Não faz muito sentido isso porque perde o contexto teórico, inclusive o conhecimento necessário para entender aquilo que eu vou estar vendo no serviço. Ou na parte prática, na execução dos testes, uso dos formulários, atendimento, não vi nada, não tenho base para isso. E aqui está dizendo para viabilizar a realização da parte prática, a gente vai ter que acionar o complexo da parte prática que a gente tem que acionar os diversos atores que estão envolvidos nisso. Vocês já tiveram uma dica quando o pessoal começou a falar aí no grupo. Eu envolvo o coordenador do serviço, o coordenador municipal, o interlocutor de DST-AIDS, o GVE, o multiplicador, quer dizer, como é que sem conversar aí esse grupo todo, vocês não conseguem planejar direito e organizar dando conta dessas pessoas que vêm nos municípios aí, que precisam ser capacitados na parte prática que a gente precisa ter um onde e um quando, né, para organizar. E se for estágio, como é que organiza esse estágio, que serviços vão receber pessoas para estágio na sua região. É interessante que o GVE pergunte para os serviços, os CTAs, por exemplo, que tem uma demanda boa de testagem normalmente, é que eles são lugares bons para a gente poder fazer um estágio em serviço pelo volume de testes que tem, pelo volume de positivos que acontecem, né, então a gente pode estar acompanhando melhor as entregas de resultado, mas também pode ser numa rotina de pré-natal onde eu tenho um atendimento mais intenso que eu possa colocar uma pessoa que também vai trabalhar no pré-natal e assim, e assim por diante, uma demanda espontânea em outras unidades, então não importa, pode ser o CAPS, pode ser uma unidade básica, pode ser o... desde que tenha uma regularidade, um volume, né, Cris, de testagem que acolha bem um estagiário, né? Explica a diferença entre aula prática e estágio, o pessoal está perguntando se mesmo com a aula prática precisa fazer um estágio. Não, não, são duas modalidades que a gente está pedindo para vocês avaliarem o que é melhor e mais adequado para vocês, mais factível, né? Às vezes, a Renata estava dizendo, eu vou trazer pessoas ou a Dalva, né? Vou trazer pessoas, como é que eu junto as pessoas, como é que eu atendo essa demanda de parte prática? Pode ser num local específico, um tempo específico organizado para isso, ou eu posso pegar e remanejar com lugares que eu tenho um multiplicador, eu tenho um multiplicador no CTA, então eu tenho alguém que possa supervisionar essa prática e posso fazer essa prática como estágio no serviço, desde que você consiga contemplar a maioria dessas recomendações que a gente colocou, né? Os quatro testes estão implantados lá, eu posso fazer os quatro testes. É como se a pessoa ficasse mais tempo no serviço para ver todo o funcionamento. Ela não vai lá única e exclusivamente para fazer, só para aprender os testes, para aprender a entregar um resultado e vai embora. ela pode querer ficar mais tempo com vocês no serviço, fazendo o estágio mesmo, para ver como o serviço funciona, ah, eu não consegui pegar a entrega de um resultado positivo, queria tanto pegar um positivo, ah, eu queria tanto ver o discípulos, como é que a gente dá a sequência no discípulos, é isso, é a pessoa ficar mais tempo no serviço acompanhando. E fazendo. E fazendo. Além de fazer. Fazer teste e acompanhar tudo isso e poder, então, de repente, entregar até um resultado positivo com a ajuda de alguém. certo? É ficar mais tempo. É legal lembrar, gente, que os multiplicadores e os interlocutores, eles são referência técnica para as pessoas capacitadas, né? Acho que a gente não pode nunca esquecer que vocês são a gente aí na ponta, quer dizer, quando alguém precisa de apoio, precisa de reciclagem, precisa de esclarecimento, são vocês aí que nos representam e que estão próximos das pessoas que estão começando e tem dúvidas, tem questões, tem inseguranças, né? Além disso, a gente está dizendo, então, que ela deve ser organizada em pequenos grupos, que aí, mais do que nunca, né? Se a parte teórica, se a parte online pode até estourar, como até a própria Liz falou, eu posso ter um grupo maior que eu esperava e dar conta dele, na parte prática é complicado isso, né, gente? porque é com todas as medidas de prevenção que a gente tem que ter, né, todas as recomendações que a gente tem que implementar no serviço para fazer tudo com segurança para o usuário e para o profissional e mais toda a sequência da parte prática, então, a gente não consegue fazer isso com um grupo grande mesmo, considerando que as pessoas da parte prática também precisam ter essa supervisão, esse olhar da pessoa que está olhando para a prática realizada e corrigindo eventuais erros ou dificuldades que a pessoa tenha. E é isso, a gente colocou o que a gente está escrito aqui, a questão da... E se na parte prática tiver alguém que a gente vê que por mais que ela tente, ela não consegue fazer os testes, ela não tem habilidade em mexer com o sangue, o que a gente faz? Bom, isso já aconteceu algumas vezes na nossa vida e nessa extensa jornada que a gente teve aqui de capacitação de executores antes da gente ter descentralizado, Marcinha, eu, na época, Tânia e outras pessoas fomos para a rua capacitar e quando isso acontece a gente conversa, gente, a gente conversa com essa pessoa, a gente conversa e não, a pessoa não vai para a vida fazer teste de fazer uma coisa que ela não consegue fazer. São raros, mas acontece, não tem condição. Não foram muitas situações não, mas teve, por exemplo, uma situação muito em particular onde o problema da pessoa não era um problema que ela não conseguia fazer, ela tinha uma doença neurológica que é onde ela tremia com as mãos, né? E a hora que a gente arrumou o jeito dela fazer o teste, ela se desvenciou também, não sei se a Karina vai lembrar disso, mas era só a gente tentar fazer com que ela parasse de tremer, não foi o que a gente conseguiu, né? Apoiando a mão dela em algum lugar aqui onde o braço parava de tremer, né? E ela conseguiu fazer o teste muito bem. Então, quer dizer, às vezes a gente fala, ai, aquela pessoa não conseguia, ai, o que eu vou fazer, ai, não sei o que, com o que eu falo, tal. São poucas essas situações, a gente pode pedir para a pessoa vir outra vez, fazer outra prática, tentar vir de novo, ficar mais tempo com a gente, ver se realmente ela não tem habilidade, ela pode ser usada no processo, em outra parte do processo, ela não precisa ser usada enquanto executor de teste, ela pode ser usada em outro momento do processo. Eu acho que a gente vai ter, isso é uma coisa que vocês vão ter que verificar e questionar e conversar, inclusive, mas dando sempre uma atenção maior para a pessoa e não deslocando a pessoa logo de cara, descartando, né? Agora, a situação mais complicada que a gente teve foram poucos casos também, mas gente que não foi para a realização do teste, não na parte prática, ao contrário, ela ficou só na parte prática, mas a gente recomendou tirar do atendimento porque era uma pessoa que tinha extremo preconceito, extrema postura de julgamento, completamente inadequada para o atendimento de pessoas vulneráveis fazendo testagem de HIV. Então, foram poucos casos nesses anos, mas aí tem casos que você conversa com a chefia, conversa com a própria pessoa e diz, ó, sem chance, não tem condição de você ir para um atendimento com essa postura de julgamento, de, enfim, de totalmente inadequada no atendimento. Então, enquanto isso não se modificasse, se a pessoa não pudesse ter essa atitude modificada, o atendimento estava inviabilizado no dia a dia. Aquilo lá era uma coisa antiética que não se podia permitir permanecer no atendimento da testagem. Certificação da parte prática. A certificação ela é feita pelo multiplicador que está supervisionando, que é responsável por esse profissional, junto com o GVE. Então, se o GVE está organizando a capacitação regional, está organizando, ou é o multiplicador ou com o GVE, ou se é uma prática organizada num local para a realização dela. Em supervisão do serviço, pode ser o multiplicador e a coordenação do serviço. Alguém que certifica que aquela pessoa esteve naquele serviço em estágio. Então, a gente vai tentar sugerir, a gente vai pensar se estiverem modelos disso, sugestões de certificação podem enviar para a gente, que a gente vai estar tentando bolar um modelo que sirva para vocês aí na região. Mas a gente está pensando em alguma que faça lógica. Então, se a pessoa tem uma prática no local específico, o GVE é multiplicador. Se é num serviço específico, serviço e multiplicador. Comprovando aquela parte, a terceira etapa do processo. Agora, tem uma certificação final que a gente queria ver com vocês como é que a gente vai fazer. Porque você, para cumprir as três etapas, você tem que ter feito telelab, reunião virtual e parte prática. Como é que vocês sugerem se é que ela é necessária essa certificação final do processo. Aí a gente também quer ouvir vocês para ver o que é que vocês entendem como se basta somar isso tudo na pasta do colaborador e pronto. Se vocês acham que tem que ter alguma coisa fechando esse processo. Eu vou parar de compartilhar e vou abrir para vocês aqui para a gente conversar. Aqui está a Neide, para quem não conhece a Neide, está a Neide aí na tela de vocês. Essa é a Neide que trabalha com a gente já há uns 20 anos aqui no programa. Muitos de vocês já conhecem. Ela está aqui firme e forte colaborando com a gente. Aqui está aquele e-mail do Teste Rápido para quem não tem e ainda não anotou está aí testerápido arroba crtsaude.gov.br o nome aqui da equipe atualizada e é isso aí eu vou parar de compartilhar com vocês depois envio essa apresentaçãozinha para todo mundo depois que eu inclusive colocar aqui aquelas aquelas questões que a gente está complementando aqui no nosso bate-papo. Vamos lá, pessoal? Fiz algumas perguntas, colocamos algumas coisas para a parte prática. O que vocês acham? Como é que vocês estão vendo isso aí? A gente também tem dúvidas. Estamos aprendendo juntos. Estamos aprendendo juntos. Vamos encontrar um caminho aí de fazer isso na realidade de vocês aí na ponta. Conta para a gente um pouco como é que vocês estão vendo isso. Só comentar. Acho que só comentar a experiência de Bragança aqui que colocou no chat deles colocaram para todo profissional que entra na rede fazer o telelab e agendar a prática no CTA. acho que é bastante valorizado essa prática deles aí. Achei bastante interessante. Quer colocar mais alguma coisa, Cida? Aproveitar que você está com a palavra. Manda ver. Não, eu acho que é só para reafirmar. Eu acho que essa questão da pandemia trouxe para a gente essa experiência das reuniões virtuais que a gente não apesar de a gente já ter essas plataformas que a gente já poderia usar e a gente não usava com tanta facilidade e de repente ela surgiu e possibilitou a gente até ampliar o acesso das pessoas a informações a essas capacitações do que aquelas quando a gente fazia presencialmente que precisava deslocamento precisava sair do serviço era às vezes o dia inteiro e aí as reuniões virtuais elas facilitaram essa dinâmica que a gente fazer e dar oportunidade para os profissionais que às vezes está lá mais distante municípios distantes serviços que às vezes está sozinha não pode sair e aí dividindo essas reuniões virtuais uma hora duas horas eu acho que isso veio é uma coisa que veio bastante para ajudar na capacitação dos testes e a outra coisa eu acho que é usar as ferramentas que a gente já tem no próprio município para fazer as discussões as próprias casos que a gente atende no dia a dia as próprias informações por exemplo eu falei com a Karina ontem sobre os dados da campanha do Fique Sabendo todo ano a gente envia para vocês para os municípios para o GVE os dados da campanha com o perfil da região de vocês acho que isso é importante também de dar um retorno para os profissionais que participam da campanha usar esse perfil para fazer a discussão de fato se a gente está conseguindo atingir ou não os profissionais atingir ou não a população que a gente tem que atingir a relação com relação aos documentos quer dizer será que a gente está preenchendo de forma correta então acho que essa é uma aproveitar esses espaços nessas reuniões para discutir principalmente a realidade que a gente vivencia aí eu acho que isso valoriza muita reunião e contribui muito para a gente fazer as discussões para ela não ficar aquela coisa chata só de fazer apresentação acho que era mais isso que eu queria falar vou pedir para você falar um pouco Cida que eu acho que a gente fala muito da parte de testagem como é que a Marcinha falou aqui a gente capacitou um pessoal aqui do CRT enfermeiro conselhador apoio né a gente pegou uma equipe grandona aqui de 80 pessoas bem diversificadas que fazem desde a parte administrativa acolhimento preenchimento tudo todo o processo de testagem aqui extra muros da gente fez a capacitação deu uma testada nesse modelo fala um pouquinho da parte virtual do aconselhamento da entrega de resultado como é que foi essa coisa foi bem interessante foi bem interessante a gente fez como um piloto mesmo e a gente ficou muito feliz com o resultado como a Karina falou a gente pegou o processo inteiro da testagem os profissionais faziam parte do processo inteiro desde os profissionais que faz a planfetagem na rua desde as pessoas que faz um acolhimento que trabalham no apoio que trabalham na coleta na leitura e para cada situação dessa a gente foi criando algumas estratégias de metodologia para discutir com eles e aí no dia da reunião a gente ter como é que eu vou falar a gente ter um conteúdo para discutir os temas que a gente achava que era interessante então o pessoal da panfletagem por exemplo a gente colocou bastante usou bastante aquele vídeo como é que chama Karina? aquele da Juju? não do viral a gente usou o vídeo do viral a gente passou para eles algumas atividades antes da reunião presencial antes da reunião virtual a gente passou para cada grupo desses profissionais algumas atividades então por exemplo o pessoal da panfletagem o pessoal mais mais simples a gente passou para eles assistirem o vídeo no viral e aí a gente fez depois algumas perguntas com relação ao vídeo com relação a forma de transmissão de HIV dos cuidados que a gente tem com relação a abordar as pessoas a mesma coisa a gente fez com o pessoal do acolhimento então a gente deu alguns materiais para eles lerem e a gente sempre dava uma atividade que era para eles fazerem uma atividade simples não era nada complexo que exigisse muito tempo mas eram atividades para a gente no dia da reunião a gente ter oportunidade de fazer uma discussão para não ficar aquela questão só em cima da aula então no acolhimento por exemplo a gente mandou casos a gente passou casos para eles para discutir principalmente como é que é essa questão da entrega do resultado como é que seria a questão da vinculação como é que seria esse fluxo para a gente fazer a vinculação qual era a importância do preenchimento da ficha e para isso a gente usou os dados da campanha nossa que a gente fazia fez no ano de 2019 e a gente dividiu então por grupos e no dia na última no último enquanto a gente reuniu todos os grupos para fazer uma discussão geral de todo o processo então a gente demorava uma hora uma hora e meia nessas reuniões como a Márcia colocou em algumas delas a gente acabava extrapolando porque aí a discussão ficava bastante interessante e eu acho que essa essa estratégia de ter mandado ter enviado para eles algumas atividades anteriormente para a gente conseguir discutir no dia da reunião também foi bastante interessante o pessoal gostou bastante também acho que foi mais isso Carina não sei se a Marcinha quer complementar é pessoal a Cida está colocando o trabalho que a gente teve e eu acho que não sei se vocês conseguiram compreender ou entender mas é assim a gente tem aqui no CRT quando a gente faz qualquer tipo de campanha ou extra-muros existe um grupo de pessoas que são trabalhadores aqui dentro do CRT que nos auxiliam né e aí a gente dividiu essas pessoas em grupo então a gente tem pessoas que só fazem panfletagem pessoas que são apoiadores que são aquelas pessoas que fazem a ficha que levam uma ficha de uma mesa para outra que ficam com os papéis com os laudos para poder entregar isso que são esses apoios a gente tem profissionais aqui dentro que como eu disse na capacitação de executores que aqui são oficiais administrativos mas lá fora nós temos enfermeiros nós temos psicólogos nós temos outras categorias profissionais então o que a gente tentou fazer essa capacitação a gente tentou nivelar todo mundo e aí eu acho que a nossa grande sacada foi fazer isso que a Cidinha colocou para vocês o pessoal que é panfletagem o que é apoio eles não tinham uma capacitação do TeleLab e a gente praticamente que criou alguma coisa para eles então a Cidinha teve a sacada de fazer o viral da porta dos fundos a gente pegou uma cartilha de prevenção para algumas pessoas a gente pegou a prevenção combinada para outras as pessoas quem era executor e só fazia teste nunca fez nada de aconselhamento podia aprender as duas coisas o pessoal que é apoio muitos profissionais alguns muitos eu digo porque foram alguns profissionais que são oficiais administrativos e fizeram o TeleLab vocês estão dizendo que o TeleLab é difícil mas a gente tem oficiais administrativos aqui que fez os quatro TeleLabs para poder entender melhor do assunto e só para atitude ilustrativa são pessoas do nosso SAMI são duas pessoas do nosso SAMI que fizeram todos os nossos TeleLab para poder entender um pouco mais o assunto para ter um pouco mais de propriedade nos assuntos quando eles vão abordar qualquer tipo de assunto então foi muito gratificante essa capacitação gente do laboratório fazendo aconselhamento gente que só trabalha no laboratório exato o pessoal do laboratório sempre fez testagem ou então leitura laudo eles queriam aprender a entregar resultado e agora estão doidos para ir para a rua para poder fazer isso junto lá com o pessoal para poder exercitar isso fala aí Cidinho acho que isso é interessante também porque como a gente fala capacitação para executores dá impressão só que é quem vai fazer o teste que pode fazer parte da capacitação ou fazer o telelab não quem é do aconselhamento também tem que estar fazendo quem vai entregar os resultados quem vai só entregar os resultados também pode estar fazendo o telelab quem vai fazer esse papel do acolhimento do apoio também é importante estar fazendo o telelab para conhecer como é que funciona todo o processo de uma testagem principalmente com relação a entrega de resultado quais são as consequências como é que a gente por exemplo acolhe uma pessoa então essa experiência nossa a gente não fez só para quem vai fazer a coleta a gente insere todo mundo dentro do processo para fazer a testagem acho que só lembrando disso que às vezes as pessoas acham que é só quem está ali na coleta que tem que estar fazendo essas capacitações só queria trazer para vocês o dimensionamento das coisas quer dizer a gente está falando de um serviço que é muito grande tudo que a gente faz tem muito teste equipe é muito grande então a gente tem essa clareza de que a gente está falando uma realidade que não é a realidade de muitos serviços que é um serviço menor uma equipe menor de testagem então a gente tem tem que ter essa essa clareza de que as nossas realidades elas podem ser muito diferentes tem a realidade oposta também acontece muito onde uma pessoa faz tudo né aquela pessoa faz o processo do começo ao fim faz praticamente tudo né desde o atendimento entrega do resultado o teste emite o laudo faz tudo sozinha então a gente vai de um extremo ao outro a gente vai tendo essa possibilidade de especializar algumas pessoas em algumas etapas do processo só fala da capacitação que foi uma grande sacada porque eu acho que isso que a Karina falou gente é importante a gente aqui como a gente está em São Paulo tudo é muito grande né um número muito grande de pessoas mas mesmo mesmo vocês em municípios menores a gente sabe que vocês têm ajuda de outros profissionais que não são da área da saúde né tem o pessoal administrativo e aí que eles entram eles podem ajudar vocês em qualquer momento do processo é lógico eu só não vou fazer o teste nem entregar laudo mas o restante do processo eles podem ajudar foi assim que a gente começou com o nosso pessoal aqui quando a gente foi para a rua no começo a gente ia sem ninguém a gente fazia tudo a gente fazia a gente preenchia a ficha a gente fazia teste fazia o laudo fazia tudo sozinha né agora depois é que a gente foi pensando nessa possibilidade de levar os profissionais que já trabalham com a gente aqui nas instituições ou aqui ou aí com vocês e que se interessam por isso fazer uma ficha colher é é pessoal aí vocês não querem falar levantar a mão trazer dúvidas é respostas sugestões da parte prática como é que vocês estão vendo isso aí como é que vocês estão vendo isso na realidade de vocês como é que vocês estão se vendo nesse processo de supervisionar prática como é que é isso gente esse silêncio de vocês me aterroriza a Camila está perguntando como que vai ser nas UPAs olha lá a dúvida da Camila como é que a gente faz com o profissional da UPA quem que já capacitou UPA quem já capacitou profissionais de pronto-socorro UPA Karina eu já capacitei o pessoal de estratégia e unidade básica uma vez aí não tinha não era época de pandemia o curso foi super bom e a prática foi um dia inteiro de prática para depois vir o certificado mas foi excelente sem problema nenhum seguindo o passo a passo de vocês a pessoa que colocou a questão está pensando na falta de disponibilidade porque o profissional da UPA é meio parecido com a maternidade como é que é isso qual que é qual que é a dúvida específica da capacitação prática da pessoa do profissional da UPA gente coloca pra gente abre o vídeo aí escreve no chat Camila se você não consegue falar escreve aqui pra gente Janete você já teve uma experiência coloca aí fala pra ela aqui Oi Karina tudo bem? UPA vamos lá Camila ela está lendo o carro na UPA na UPA a gente vai eu estou aproveitando a reunião do carro é então nas UPAs a gente ainda não tem o teste rápido vai ser implantado então a gente precisaria treinar todos os enfermeiros né do noturno do período da manhã então assim a gente quem está coordenando isso sou eu e a Ângela mas a gente não tem nem ideia de como começar tudo isso porque a gente ainda nem tem o teste nas UPAs isso é um projeto então a gente precisaria de um norte começa pelo Telelab eu posso falar? fala Mariana eu capacitei as duas UPAs daqui de Bragança pedi primeiro pra eles fazerem o Telelab e eu fui em dois plantões diferentes aí aproveitei capacitei pro teste rápido e pra ir a prevenção combinada porque acabei instituindo lá a oferta da PEP então foi bem tranquilo assim pra mim foi bem tranquilo eles se desesperaram no começo né de por conta que era uma novidade e acharam que ia ter uma demanda imensa no pronto-socorro de gente atrás de teste rápido e aí conforme foi passando as semanas eles foram vendo que é uma demanda muito pequena porque o discurso é a gente já faz tanta coisa você vai trazer mais coisa aqui pra gente e eu falei gente vocês fiquem tranquilos é muito tranquilo assim eu tive apoio do diretor né dos dois diretores da UPA pra fazer a introdução lá por isso que eu fui com essa tranquilidade porque eu tinha esse apoio mas foi muito tranquilo eles são resistentes porque acham que vai aumentar serviço mas depois eles veem que não né porque a demanda é muito pequena aí foi assim super tranquilo deu super certo bom que bom eu acho que a fala é essa mesmo eles falam a gente já tem um monte de coisa pra fazer trabalha um enfermeiro só à noite como que eu vou fazer teste rápido então eu imagino também que eles vão ter a princípio essa resistência mas aí a nossa fala vai ser você não vai fazer 5, 10, 15 testes por noite se muito e olha lá um mas obrigado pelo pelo direcionamento alguém mais tem experiência quer falar da prática gente dúvidas questões assim inquietações que vocês tem aí com a parte prática vocês que são os nossos multiplicadores interlocutores como é que vocês estão vendo isso o pessoal está colocando tem dificuldade em fazer alguma nada de parte prática que eles estão fazendo como faz a parte prática é praticamente igual pra todo mundo uns estão fazendo em loco outros fazem separado e o pessoal de Osasco está aqui perguntando pras pessoas que eles estão sem movimento lá como é que nós faríamos isso sem movimento algum como é que eles estão colocando aqui se os outros lugares estão tendo mais movimento ou menos porque eles estão com pouca dificuldade muita dificuldade com isso eu acho que se o serviço gente está com pouco movimento alternativa é pegar um lugar pra fazer a parte prática específica então não vai ser estágio não vai ser no serviço a gente faz a parte prática como a gente faz como a gente fazia antigamente faz o role play pra questão da entrega do resultado uma dinâmica discute um caso faz a parte olha a documentação preenche pega os tubinhos lá no laboratório leva faz as coisas que a gente faz numa prática e pega um espaço amplo se tiver uma sala de aula um espaço que seja bem arejado né Cris assim lugar de preferência que seja bem arejado que dê pra você fazer isso com segurança mas aí volta no modelo que a gente está acostumado não é estágio de serviço não é uma prática específica um dia inteiro ou dois períodos um período para cada coisa divide em dois dias enfim aí vocês podem dividir em dois dias fazer um dia inteiro fazer como vocês acharem mais factível com aquela turma lembra a gente pegava os casos positivos normalmente a gente pega o sangue na coleta do SAI conversa com o SAI pega um pouquinho de sangue de casos positivos para poder fazer a testagem com casos positivos o pessoal quer saber certificação a gente ainda não falou de certificação pessoal falou já falou não a gente falou assim a gente falou da certificação de cada etapa e eu estou eu fiz a pergunta para eles porque na verdade eu digo a gente também tem muitas dúvidas a gente não quer burocratizar demais o processo então a gente está dizendo fez o telelab tem um certificado foi para a reunião virtual vai ter uma uma comprovação alguma coisa uma declaração de participação vai fazer a parte prática está lá supervisionado pelo multiplicador aí eu perguntei para o grupo gente o que vocês acham tem gente aqui perguntando se a Neide vai certificar como é que nós vamos a gente tudo bem a gente vai ter agora esse processo que a gente fez com a capacitação mas a gente por exemplo não faz a parte prática são vocês que vão fazer nós vamos mandar para vocês a lista de quem fez a parte teórica com a gente e fez o telelab que mandou para a gente agora no futuro vocês vão fazer essas três coisas eu perguntei para vocês vocês acham eu queria ouvir a opinião de vocês precisa fazer uma certificação final para quem cumpriu as três etapas ou eu ponho na pasta do colaborador cada uma das declarações das três etapas o que vocês acham vai burocratizar mais deixa cada certificação com a sua etapa específica o que vocês acham coloquem a opinião de vocês oi tem gente falando certificação final isso é certificação final quem é funciona então como que nós como é que faz isso burocratiza quem controla isso quem recebe isso é o GVE agora quer falar conseguiram estão me ouvindo ai que bom faz uma hora que eu estou tentando conectar meu telefone que não estava dando boa tarde não bom dia ainda bom dia eu acho que assim a questão da UPA primeiro tem que pensar já é feito pep na UPA se é feito pep na UPA para violência sexual fim de semana feriado ou acidente pérfuro cortante óbvio que você tem que ter um teste rápido você não vai deixar a pessoa esperando lá isso é uma coisa outra coisa é o encaminhamento dessas pessoas então também tendo um teste rápido reagente o papel do profissional da UPA de seguir essa pessoa até ela chegar numa unidade porque várias vezes nos municípios pequenos o SAI fica sabendo do caso porque a vigilância manda olha foi notificado um caso de HIV na UPA há três meses e até agora o SAI não falou nada o SAI não está nem sabendo por quê? porque não tem essa comunicação entre UPA e SAI então acho que essas coisas elas precisam ser bem pensadas quando a gente está falando de capacitação pessoas sintomáticas pessoas que sofrem violência às vezes você está fazendo um atendimento seja de uma de um homem ou de uma mulher e você no meio do processo ele vem com uma queixa você faz um diagnóstico de uma violência sexual que pode ter acontecido há pouco tempo ou ele tem uma queixa de IST e você tem a possibilidade de ofertar porque tem muitas pessoas que elas não vão frequentar e a gente sabe disso que elas não vão em UBS PSF tem pessoas que são só pacientes de UPA então assim ou eu vou na UPA ou eu vou na farmácia mas que isso eu não faço então assim acho que é mais pensar nessa questão mesmo e o que a gente faz nas questões da PEP obrigada Obrigada agora Obrigada O pessoal está falando aqui de fazer uma certificação final em acordo com o GVE o grande noelinho inclusive o pessoal do GVE e o pessoal está falando aqui que eles acham importante falar que a certificação vai ter que vir o nome para algum lugar para o GVE para o CRT para poder a pessoa se sentir mais empoderada Não e precisa porque gente as pessoas mudam de lugar lembra toda hora mandam toda hora não mas não é não é incomum a gente receber uma mensagem perguntando fulano é capacitado recebi um profissional aqui no meu município ele é capacitado né então quem é que tem a relação de capacitados a gente tinha solicitado anteriormente que o GVE recebesse a listagem de capacitados para teste rápido de todos os seus municípios porque quando uma pessoa sai do município e vai para outro é importante que o GVE tenha essa relação né então se vocês concordarem nós vamos fechar sim nós vamos fazer com que todas as capacitações realizadas primeiro que elas vão estar articuladas sempre com o GVE então que o GVE tem essa relação de profissionais capacitados e a gente emita então um certificado final pelo GVE assinado GVE como multiplicador reforçando a gente vai tentar fazer todos esses modelinhos de certificado para facilitar a vida mas assim certificando que aquela pessoa cumpriu as etapas do processo e que está habilitado para fazer testes rápidos da melhor forma possível quer dizer está com todas as etapas contempladas né se vocês estão propondo isso a gente apoia a gente só não quer propor algo que vocês acharem que não tem menor pele em cabeça a minha lista está falando aqui que ela acha interessante porque senão eles vão ter dois certificados de cada etapa que vai ser fácil fazer esse controle então uma com o único certificado final aí a Michelle está falando aqui que já tem o telelab faz um da aula virtual e depois um da parte prática eu acho que é meio complicado fazer tudo isso isso vai isso tem isso vai ter que ter vai acabar tendo mas aí no final como é que eu sei como é que eu sei que aqui como é que fecha isso como é que eu fecho já que o treinamento é regional como é que eu fecho essa lista de pessoas habilitadas né é a melhor coisa se vocês fizeram tudo é que a pessoa tenha um certificado final mesmo e o GVE né saiba referir quem é quem são os capacitados por causa desse transeter de gente não necessariamente a gente precisa centralizar isso aqui se vocês forem fazer pelo Google Meet que é o que a grande maioria tá utilizando é que nem a gente falou aqui coloque o nome no chat pra que a gente possa saber quem participou pra dar o certificado certo beleza tranquilo como a gente tem o aval da secretaria a secretaria vai mandar todo o chat pra gente eu já meu computador já caiu aqui da 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 apresentação umas três vezes eu perco o chat então eu não sei quem deu o nome antes mas a gente sabe não precisa pôr de novo porque tem alguém pilotando esse chat na secretaria tem o computador central que pilota isso né tá gravado fica gravado e a Karina puxa e o rapaz depois ele puxa a listagem pra gente vocês tem que pensar nisso porque se você tá no Google Meet e isso cai você perde o chat então tem que pensar como que a gente vai fazer isso dentro dessa dessa tecnologia de repente não é o Zoom de repente é o WhatsApp é o Teams é o WhatsApp vocês tem que ver como é que vocês vão fazer isso porque senão quando cai quem tá pilotando se cair perdeu se for pouca gente dá pra fazer presença né todo mundo aparece presença não dá pra fazer aquela outra sugestão do rapaz lá da web você cria um Google Docs onde você põe ele aqui é um Google as pessoas entram através do link que você dá a pessoa põe o nome dela já lá naquela lista não precisa nem ser aqui online já é uma coisa do Google Docs né eu acho que a Zumira tá querendo falar alguma coisa é isso, Zuzul? isso vai lá que é isso Oi pessoal eu concordo com você, Karina o GV ele tem que saber ele tem que ter esse controle de quem são as pessoas que estão capacitadas então essa listagem nós temos sempre né quando fazemos os regionais nós temos em arquivo e agora mais do que nunca né porque vão ser três são três etapas diferenciadas em diferentes links aí telelab né aí com CRT então assim agora a gente tá perdido mesmo enquanto já vier eu não sei quem são essas pessoas né a gente não não sabe foi mandado uma listagem mas efetivamente a gente não sabe quem está fazendo nesse momento quem foi contemplado e tudo mais então eu acho importante sim nós temos essa essa devolutiva de vocês pra ter essa relação e a certificação eu acho que tem que ser também pela regional pela pelo Jovem né porque assim essa certificação final pra pra ter isso é num controle maior mesmo na região eu acho dessa forma e a outra e a outra questão é com relação a minha preocupação com os estágios práticos né nós assim quando não esgotava as possibilidades de algumas pessoas aprenderem um pouco mais na parte prática a gente pedia pra essas pessoas procurarem determinados especialidades na sua região né no caso SAI ou CTA onde existia e eles faziam esse estágio prático pra uma duas pessoas assim agora vai ser um número maior de pessoas né então assim nós vamos ter que nos organizar muito bem né pra fazer essa parte mais porque também por conta da pandemia essa coisa de aglomeração e tudo mais vai ficar complicado no nível local lá na parte de estágio prático então nós vamos ter que articular muito bem com os serviços de retaguarda que darão essas e eu espero poder continuar com assim contando com os nossos serviços aqui principalmente Rio Preto que tem dado uma retaguarda muito boa Catanduva também Votuporanga nessa parte prática de estágios então assim mais do que nunca essa grande parceria com os municípios com as unidades aí contando com isso é isso nossa palavra deixa aí a Marissa quer falar também mas eu só queria falar uma coisa Zumira que assim agora nós estamos recebendo os telelabs porque nós fizemos uma capacitação de executores mas aí a gente não passa a não receber mais depois só pra deixar claro né a gente recebeu os telelabs os certificados como condição pra essa certificação da capacitação de executores online mas aí depois isso também não fica mais com a gente então os candidatos de vocês ou ele manda o certificado direto pro serviço e o serviço informa vocês que ele já tá com os certificados na pasta do colaborador e aí é uma coisa que vocês vão ter que definir também ele não precisa mandar o certificado necessariamente pro GVL ele pode receber o GENER pode ser informado pelo serviço de que ele já tá com o estado lá né só pra gente clarear que depois a gente não tá centralizando esse recebimento dos telelabs aqui na na coordenação estadual só pra deixar isso claro só completando a informação Vicente tá falando que eles têm a GVE perto mas e quem tem a GVE longe pra GVE assinar nesse momento de pandemia como é que vai fazer vai virar mais burocracia GVE não manda papel gente GVE manda PDF o certificado que a gente tá emitindo ninguém tá mandando em papel não nós estamos mandando tudo por e-mail e aí o próprio local pega como você faz o telelab se você quiser você imprime ele em papel mas ele tá online tá ele tá em arquivo mas tem só uma dúvida no telelab o pessoal do ministério não tem nenhuma relação de quem fez esse certificado lá quem fez atividade tem o certificado não tem o nome dessas pessoas então isso por enquanto não tá acessível pra gente eles estão prometendo que a gente da coordenação vai ter acesso ao as pessoas que fizeram mas eu a gente hoje não tem acesso a relação nominal dos profissionais eu tenho às vezes um relatório dizendo estado de São Paulo x mil pessoas fizeram diagnóstico de HIV x mil de sífilis mas eu não tenho o nome das pessoas nenhuma origem do serviço nenhum município delas a Marissa tá querendo falar já faz tempo ó mudando um pouquinho de assunto não certificado eu fiz a capacitação em 2007 pra HIV com vocês inclusive depois acho que 2010 ou 2011 eu fiz a de multiplicador com a Zumira lá no São José do Rio Preto existe algum lugar que eu possa acessar pra pegar uma cópia desses certificados porque eu não tenho mais eles comigo não sei faz tanto tempo que eu mudo de um lugar pro outro eu não sei mais onde estão e até mesmo às vezes pra poder checar algumas pessoas que vêm de outros serviços pra gente saber se eles estão registrados lá no Ministério como multiplicadores e como executores não é isso que eu tô falando como o que o Ministério tem é só o Telelab o que a Zumira poderia ter é a relação de que você fez a capacitação e ela emitiu uma segunda via pra você né e a gente será a Zumira que você consegue e a gente pode emitir você não precisa de executor mas a gente pode usar você pode a gente pode emitir um de executor embora eu teria que você veja só como é que é a coisa né achar você numa relação de 2007 que a gente já se conhece no seu caso no seu caso é bico porque você tá aqui na vida com a gente já da pré-história mas tem gente que aparece e fala eu queria minha segunda via não é incomum isso que você tá falando gente e aí a nossa organização às vezes também deixa a desejar né a gente às vezes vai pedir a segunda via e quem deu a capacitação também não acha não acha esse controle deu o certificado e depois tem dificuldade de achar o computador que o café deu e aí vai a história vai eu vou mandar aqui no chat então pra Zumira meu e-mail tá bom Zumira? mas a rigor é isso quem deu a capacitação teria que ter o controle de quem capacitou ok via deixa eu ver ok via eu te mando eu acho legal o GPS informado sobre quem tem o certificado do telelap e não o GPS ser informado de quem fez o telelap né a gente tem vamos pensar uma capacitação lá em São João da Boa Vista são vários municípios todo mundo em vez de mandar o certificado pra RUT os municípios só colocam tais tais pessoas tem o certificado e não manda o certificado que foi a minha sugestão exato que a minha sugestão é que o serviço ele é ele tem autonomia então assim lá no município tem que ver quem é que vai ficar sabendo disso né pode ser o coordenador de DST AIDS não é só autonomia não tem a pasta do comemorador não o que eu quero dizer assim autonomia eu digo ele tem ele tem que saber o município tem que saber então o serviço vai ter um profissional no serviço é obrigatório gente lá no serviço tô no CTA tô na UPA onde eu tiver eu tenho que entregar meu telelab pro meu diretor de serviço essa é uma regra básica o ministério tá colocando hoje como telelab sendo a base de tudo então eu vou lá entrego meu telelab bom aí esse serviço vai informar alguém é o coordenador municipal quem é que tá centralizando essa informação né aí é essa o município informa o GVE quem são os capacitados eu tô entendendo que tem uma uma cadeia sem mente aí então eu concordo com a Ruth o GVE não necessariamente precisa centralizar recebimento de PDF de telelab de cada pessoa é enlouquecedor é melhor que o município informe o GVE o nome completo a unidade o pedigree todo a capivara toda da pessoa que realizou a capacitação que entregou os telelab e que depois fez a reunião virtual que vai pra reunião virtual junto com o GVE e com o multiplicador eu acho que isso já tá fechado né eu acho que isso a gente pode fechar né tá fechado eu acho que a gente eu acho que a gente mantém a proposta dos GVEs centralizarem isso pra poder conseguir vagas pra todos os municípios certo? mas os municípios é que vão ficar controlar toda a documentação do seu profissional e aí depois a gente fecha o certificado com a assinatura do GVE e a assinatura de outros multiplicadores online certificado online é online nada de ficar transitando papel papel hein moçada papel também transmite coronavírus e aí gente gente que tá quieta preocupada com cara séria o que que tá preocupando tá tudo bem nós estamos na nós estamos já são onze e meia nós temos ainda um tempo vocês tragam os assuntos e as preocupações e inquietações de vocês agora sobre tudo que nós conversamos aqui a ideia da gente era conversar mesmo é ouvir vocês não queria que vocês saíssem sem sem trazer alguma coisa que um pode ajudar o outro tem gente já fazendo isso a rogimirim eles já ficam controlando os certificados já estão fazendo isso é porque tem gente que já adotou o telelab faz tempo né Marcinha então eu acho que isso é legal também a gente não tá partindo do nada essa história que a gente tá propondo pra vocês em parte bem bastante disso a gente já vê acontecendo então a gente tá propondo em cima de vivências que vocês têm trazido pra gente já nesses dois dos últimos anos aí muita gente adotou o telelab como pré-requisito pra capacitação que foi muito bom a gente já avançou muito nisso e aqui ninguém tá fizeram uma pergunta aí lá em cima Carine que acho que a gente não respondeu alguém perguntou que teve profissional lá do município que não fez o primeiro dia da da reunião virtual e se pode se pode fazer amanhã se ainda pode se inscrever pra amanhã pode participar o que eu digo pra todo mundo é o seguinte o link gente e ninguém vai tirar ninguém da reunião essa que é a questão o link tá lá a pessoa pode entrar pode assistir participar a questão que a gente sempre coloca é da certificação tá o que a gente tá dizendo é olha eu não posso certificar se eu não tenho como comprovar que a pessoa participou agora a reunião é aberta a gente não chega ali e derruba a pessoa da conexão é isso que eu quero dizer quando falo que pode assistir que não vai perder nada ela falou aqui que a pessoa se ainda podia escrever pessoas que não fizeram falei não não vale a pena né não vale a pena vale a pena depois vocês vão tá fazendo todas as coisas regionais então a gente não tá querendo dar conta da demanda da demanda toda que vocês tem aí deixa eu fazer uma colocação aqui me ajudem aí vocês todos a Janete tá colocando aqui se ela vai poder e é não só a Janete como outra pessoa acho que foi a Rosana Romão que colocou também a gente tá liberando as pessoas pra fazer os testes você tem auxiliar e técnico de enfermagem que podem ser capacitados para execução do procedimento e eles tem que ser supervisionados por um enfermeiro e o laudo tem que ser assinado por um enfermeiro certo a capacitação não é diferente a capacitação é exatamente a mesma para todo mundo o que muda seria na parte de aconselhamento e de vinculação o restante a capacitação é totalmente igual não tem capacitação para técnico e capacitação para profissional de nível superior é a mesma coisa tá tanto que lá naqueles documentos que vocês lembram e tem o município de São Paulo já fazendo isso também onde o técnico ou auxiliar assina um laudo junto né não vou dizer para vocês que isso tem implicações jurídicas mas você de uma certa forma você empodera a pessoa que está fazendo a Cris vai falar alguma coisa para vocês também porque enfermagem é problema dela então quando a gente fala do auxiliar e técnico fazer a capacitação ele está se apropriando da metodologia para processar o exame quando ele assina junto com o enfermeiro ele está falando que quem processou foi o técnico ou auxiliar e quem está fazendo a leitura e laudando é o enfermeiro então ele pode assinar junto mas é com relação a isso com relação a entrega de resultado a gente sabe que para entrega de resultado a gente orienta que quem faz a entrega é o enfermeiro auxiliar e o técnico não faz entrega de resultado pode fazer algum tipo de orientação orientação a gente faz na sala de coleta enfim em qualquer local o auxiliar e técnico faz orientação mas oficialmente entregar resultado a gente pede para que o auxiliar e técnico não faça exatamente tem alguém aqui perguntando se a pessoa entregar o certificado do telelab até amanhã para a Neide mesmo que ela não tenha feito a primeira parte da nossa capacitação de executor e se ela fizer amanhã ela pode receber o certificado a Karina já falou isso sabe gente aí a gente vai passar a gente está passando a mesma dificuldade que vocês passam localmente então a gente tem a comprovação de algumas pessoas que participaram da gente da parte 1 eu compartilho com vocês essa questão se vocês se colocarem no nosso lugar enquanto organizadores da capacitação como é que vocês resolveriam essa questão se a gente está dizendo que as coisas tem uma sequência e tal é claro que eu tenho a gravação mas do nosso ponto de vista a gente fez um processo algumas pessoas fizeram esse processo com a gente outras vão complementar isso com vocês depois então o que a gente pode dizer o que a gente sabe a pessoa mandou os telelabs eu dei até o dia 31 porque o telelab saiu do ar a pessoa comprovou que fez o segundo dia porque foi lá e participou e colocou o nome no chat completo a gente conseguiu ver agora todo mundo que faltar alguma coisa a gente sempre lidou assim nas capacitações lembra a participação das capacitações mesmo no passado sempre foi 100% às vezes a pessoa vinha um dia faltava no outro dia falava assim mas só faltou tal aula não tinha problema ela complementava essa aula em outra capacitação isso aconteceu direto na vida da gente e imagino que aqui vai acontecer a mesma coisa olha a pessoa está devendo um telelab a pessoa está devendo uma reunião no limite apesar da coisa não ter sido na sequência ela vai complementar ela vai fazer na região a própria pessoa respondeu aqui que ela pensa que como a web está gravada a condição seria ela assistir a primeira é não se vocês entenderem que a pessoa vai assistir a primeira web agora é isso como é que eu vou é isso a Marcinha falou eu tenho que acreditar né eu não tenho nenhuma comprovação eu não sei se quem assistiu quem não assistiu nominalmente eu não tenho a menor ideia então provavelmente eu pergunto para vocês se a pessoa quer receber o certificado antes que ela participou vocês dariam esse certificado como é que vocês fariam só para vocês terem uma ideia no dia que a gente fez a nossa web de executores foram quase que 1.070 computadores online com a gente ao mesmo tempo ontem eu estava olhando lá tinham 2.900 visualizações isso significa que mil e tantas 1.800 quase 1.900 pessoas assistiram a web toda ou não ou que viram não sei então a gente vai ter que é isso gente é o que a gente está tentando dizer para vocês não é que a gente é ruim é que a gente está achando que alguma coisa que possa ficar faltando dá um problema lá na frente lembra que eu falei para vocês a gente tem que se certificar a gente vai certificar para depois lá na frente acontecer algum problema você fala putz eu não sabia disso não sabia por quê porque não viu porque não foi informado né mas o limite Marcinha aquilo que você está dizendo é a confiança sim gente assim vocês também vão lidar nisso vocês vão ter um problema talvez menor porque vão lidar com menos gente agora eu acho assim entendeu a certificação a certificação ela é uma só um registro de que aquele processo aconteceu se você aproveitou não aproveitou participou integralmente dormiu metade das aulas isso já aconteceu até presencialmente então a gente certifica a pessoa que dormiu certifica certifica diga agora Oi eu sou uma das multiplicadoras jurássicas e na minha época que fazia as capacitações a gente também avaliava essa pessoa tinha condição de receber o certificado independente dela ter participado ou não de tipo 100% então assim ela participou de 100% das aulas teóricas e 100% da parte prática só que quando a gente ia avaliar o processo dela isso era uma demanda que vinha do Estado para quem que a gente vai liberar esse certificado então a gente tinha que avaliar essa pessoa tem condição de receber o certificado ou ela precisa passar de novo por uma próxima etapa a gente conversava com aquele colega olha nesse momento você não tem condição de receber o certificado por isso por isso por aquilo claro sempre preservando a pessoa não falando isso abertamente mas a condição de participar 100% do curso da minha época de formação nunca foi critério para receber certificado o critério para receber certificado é além do 100% mais a avaliação do multiplicador de que essa pessoa está apta para executar entregar laudar encaminhar e seguir assim com tudo aquilo que a gente já tem aí que eu não vou ficar falando que todo mundo sabe mas alguma coisinha Karina posso falar diga Liz eu também me identifiquei como a Goer como Jurássica mas não como multiplicadora agora aqui a gente sempre usou o critério de 100% de participação todos aqueles que eventualmente faltava em algum horário ele se comprometia a fazer esse horário que ele faltou num outro momento num outro treinamento e ele só recebia o certificado após ele complementar esse trabalho esse treinamento dele então assim a gente claro que fazia essa avaliação e tudo mais mas ele só recebia o certificado quando ele terminasse o treinamento dele eu queria falar só uma coisinha vocês estão falando de assistir a gravação eu acho assim na minha cabeça quando a gente fez essa gravação e a gente disponibilizou não sei se eu estou dele muito uma expectativa muito alta mas eu entendi que se vocês usassem esse material vocês poderiam por exemplo a pessoa poderia assistir numa sala com outras pessoas ou não muita gente aglomerada mas assim cada vez mais a gente com um distanciamento vai poder fazer isso assistir isso e depois trocar ideia porque é uma aula que depois a pessoa vai ter dúvida ela vai precisar interagir com alguém então eu não estava entendendo muito que essa gravação ela é tipo ah eu assisti deixei correndo lá no meu computador e pronto eu entendi que vocês iam ter um espaço para tirar dúvida conversar trocar ideia discutir um caso ter alguma interação com seus com seus alunos né ou vocês acham que eu estou viajando Karina eu não vou responder a sua pergunta eu só vou fazer uma colocação ainda sobre aquilo que eu estava falando e deixo para as outras pessoas responderem tá agora existe essa questão da como fala do estágio né eu acho que também a pessoa que está recebendo esse profissional para o estágio é capaz de avaliar se essa pessoa pode ou não receber o certificado ou o que mais falta para completar né essa formação dela entre aspas para a questão do teste rápido então eu acho que só fazer o telelab ou só participar eu acho assim todas essas aulas material didático lei e tal é completamente diferente você sentar com uma pessoa você executar o procedimento você entregar um resultado reagente para uma gestante de 15 anos ou você entregar um resultado de HIV por exemplo um resultado de HIV num extra muro porque esse estágio pode acontecer também num extra muro para um cara que é HSH ou para um idoso um teste de hepatite C reagente então assim eu não sei eu estou ficando um pouco perdida não sei se é porque eu me afastei um pouco dos treinamentos depois que eu voltei para São Paulo mas eu estou um pouco perdida porque na época que eu fazia os treinamentos com grandes públicos 30 alunos 40 alunos e a gente dividia isso em nenhum momento eu liberei certificado para quem eu não achava que a pessoa tinha condição de realizar o teste porque na ponta é um usuário que vai ficar na mão de um profissional de saúde que não vai saber conduzir o caso então eu me desculpa fazer de novo essa fala esse questionamento porque eu fico mais preocupada não é só aula pela aula desculpa mas o que a gente está colocando aqui gente é uma postura do Estado veja bem quando o Ministério coloca quando o Ministério vamos colocar a gente tem que colocar o que a gente combinou ao longo desses anos e vocês são parte desse processo todo mundo que está aqui é multiplicador é interlocutor não é jurássico não é jurássico mas todo mundo aqui tem o mesmo compromisso como multiplicador agora é importante e assim eu gosto de colocar as coisas na sua real a real é para o Ministério por exemplo se você for em qualquer em outras partes desse país eu faço o Telelab e eu estou certificado para fazer teste rápido essa é a realidade do país e o país sofre as consequências dessa decisão a gente ao longo desses anos todos vocês tem multiplicador aí de muitos anos a gente conseguiu manter um certo nível de qualidade apesar dos problemas e processos que a gente tem no Estado de São Paulo apesar dos problemas de qualidade que a gente vê das denúncias dos questionamentos de usuários dos problemas nos saques com as empresas por realização incorreta de teste uma série de questões que a gente tem de qualidade de realização inclusive que a gente tem no AEQ identificados problemas de qualidade na realização do nosso teste no Estado de São Paulo isso apesar da gente manter uma postura de olhar para a capacitação mais amplamente do que o Telelab a gente sempre manteve isso inclusive com o apoio de vocês então a gente está vindo lá de trás com a exigência de que o Telelab seja complementado pelas aulas que não estão no Telelab e pela prática isso foi uma coisa que a gente não acordou agora com a pandemia a gente acordou isso há uns 5 6 anos atrás e vem refazendo esse contrato com vocês ano a ano e graças a esse contrato da gente a gente mantém uma certa qualidade diferenciada no Brasil na realização de testes rápidos no Estado de São Paulo ainda com problemas que não são poucos 10% das pessoas do AEQ nessa última rodada erraram as questões teóricas então não é que a gente está super lindo na foto não mas isso apesar da gente manter esse padrão que a gente tem então é isso assim é um padrão mais rigoroso tem prática tem parte teórica e tem Telelab e é isso que a gente tem feito em termos agora o nível de exigência local gente aí no município de vocês isso é vocês que vão ter que o que a Goer está dizendo em última instância tem a ver também com a coordenação a posição da coordenação municipal né como é que cada coordenação olha para o seu município que tipo de exigência que nível de controle isso está descentralizado para vocês tá então é multiplicador interlocutor regional e coordenações municipais aí a gente também não vai ser mais realista que o rei vocês olha aí localmente assim a Liz por exemplo está aí ela é multiplicadora e gestora aí coordenadora local do município então provavelmente ela deve ter um critério com Ribeirão Preto e assim por diante vocês tem que acho que a gente tem cada um no seu nível de governabilidade no seu papel no processo vai interferir não sei se eu me fiz claro não sei se eu falei claramente a posição da gente tá mas a gente no nível central por exemplo não se predispõe a fazer esse tipo de controle que a Goer está dizendo não tem a gente não tem como dizer se o cara lá na ponta está está habilitado tem todas as habilidades e está totalmente instrumentalizado para fazer o que ele faz assim como para outras coisas né gente aplicar uma injeção para encolher um sangue para atender na gestão na gerenciamento de risco enfim para inúmeras outras coisas que acontecem no serviço de saúde e a Liz está colocando aqui que mesmo assim ela fazendo tudo isso que ela falou que ela faz também não dá para garantir a qualidade do teste realizado por essa pessoa porque o que máximo que dá para você dizer é que a pessoa está habilitada para fazer o teste não necessariamente que ela tem qualidade no serviço por isso que é legal o EQ né é mais uma certificação o EQ vai dizer está tudo bem está indo tudo bem naquele serviço e depois gente uma coisa que eu discordo um pouco da Goer discordo em parte né é que aqui gente o nosso foco eu sei eu entendo a gente também tem essa postura do processo todo desentrega do resultado mas o nosso foco principal aqui é o teste rápido essa toda essa parte clínica de atendimento das pessoas ela transcende o teste né esse preparo ou despreparo para a DST AIDS de forma geral e para a hepatite virais ela transcende o teste o que às vezes o nosso curso faz e lembra sempre foi assim ele traz à tona deficiências de conhecimento ou no atendimento que estão para além do teste rápido né gente aí a gente vai ter que complementar isso com outras estratégias não é o curso do teste rápido que é responsável pela qualidade do nosso atendimento em DST AIDS e hepatites virais eu acho que a gente tem que ter essa dimensão também que a gente não pode depositar tudo isso no teste rápido tem alguém com a mão levantada mas é um telefone sem nome é um iPhone ah é aqui ó é aqui ó é a Janete é a Janete oi estão me ouvindo? estamos eu tive uma experiência aqui em Javuticabal falando desse negócio da pessoa estar capacitada ou não ela fez tudo que tinha que fazer capacitou é uma enfermeira e ela conseguia realizar o teste muito bem mas quando ela pegou o primeiro positivo é isso aí é na hora da prática que você vai saber se a pessoa consegue ou não fazer realizar tudo que tem que realizar na hora que ela pegou um positivo simplesmente ela não soube abordar o paciente para falar que estava positivo e aí eu tive problemas essa pessoa foi afastada ela não faz teste hoje ela sabe fazer muito bem o teste mas ela não sabe lidar com aquilo positivo ela não sabe falar para o paciente que está positivo o que vai acontecer o que vai fazer e o paciente se desesperou e veio me procurar a família e virou maior away aqui no município quando aconteceu isso e essa pessoa hoje ela não faz teste mais no município apesar dela estar capacitada só falar uma coisinha eu já falei demais e olha que eu tinha que sair várias vezes aqui trabalhando só falar uma coisa a gente é o que eu falei que a gente sai com a consciência tranquila de ter feito uma boa capacitação é assim que a gente tenta sair porque na prática desde que a gente começou a fazer monitoramento dos testes dos positivos para fazer vinculação a gente hoje consegue fazer esse monitoramento quer dizer faz seis meses que a gente está bem parada com essa pandemia mas a gente faz esse monitoramento a gente percebeu que com pessoas capacitadas e que saíram muito bem no treinamento a gente encontrou um monte de problema na realização do teste então hoje com esse monitoramento a gente consegue identificar o que está acontecendo em cada lugar e aí a gente vai atacando e conversando diretamente com as pessoas a gente viu que na UPA era uma coisa de louco as coisas que aconteciam lá mesmo sabendo que quem estava capacitado que tinha participado era um treinamento que a gente fazia inicialmente de três dias hoje a gente estava fazendo um range 16 horas de treinamento e as pessoas tinham participado esse tempo todo então é por isso que eu falei eu tenho que ter tranquilidade de saber que eu fiz uma boa capacitação e as pessoas saíram de lá aptas agora depois é trabalho de formiguinha o tempo inteiro não adianta perseguir a qualidade né é uma coisa constante gente perseguir essa qualidade por exemplo vocês aí depois replicar as coisas com os multiplicadores que não tiveram aqui com a gente atualizar sempre a gente e os nossos profissionais executivos em todas as telas é a gente perseguir essa qualidade é uma coisa constante e aí eu vou frisar de novo vamos se inscrever no AIQ mas vamos fazer reuniões vamos trazer discussão isso que a Liz falou tem que estar perto tem que estar olhando tem que estar acompanhando não tem jeito não vejo não tem outro caminho não vejo outro caminho a garantia da qualidade ela não existe gente eu queria colocar uma coisa essa coisa da qualidade ela é extremamente importante e não é só aqui não é só na execução do teste é desde o começo até o final onde a gente garante todas as etapas do processo pra gente poder ter tudo isso na mão então não é só o procedimento em si ou só a entrega do resultado em si é todo o processo começo, meio e fim desde a hora que a pessoa chega até a hora que ela vai embora a gente tem que garantir todo esse espaço aqui é uma eu sempre falei pra Karina a Karina sempre brigou comigo quando eu queria ter um grupo com vocês pra gente poder discutir conversar não, essa parte do grupo você briga ali a gente tinha a gente tem um grupo de multiplicadores lá no Facebook onde eu tava pondo várias pessoas eu nem sei se todo mundo ainda tá vivo como a Karina brinca se as pessoas ainda estão vivas ou não aqui a gente conseguiu alcançar 120 pessoas de máximo, né e eu não sei de que forma a gente pode fazer isso de que forma a gente pode manter esse grupo eu não sei se a gente pode pensar no WhatsApp se eu vou morrer com o WhatsApp vocês vão me matar ou eu vou matar vocês eu não sei ainda muito bem como a gente pode fazer porque às vezes o e-mail é uma coisa boa mas não sei que a gente pode estar logado e responder no taco ali pra aquela pessoa que tá precisando eu não sei ainda como fazer isso mas vamos pensar de uma outra forma tá bom pessoal a gente tem pouco do tempo agora vamos amarrar só o que a gente vai fazer pra entregar pra eles só fazer uma amarração tem um monte de dívida agora os modelos de certificado as listas de quem participou pôr no papel esses combinados a parte prática tudo o que a gente fechou aqui agora eu não lembro tudo listado assim mas a gente registrou aquilo que a gente ficou em dívida e atualizar o documento de multiplicadores com tudo isso pra vocês que a gente conversou aqui a gente vai manter contato com vocês nesse e-mail que vocês deixaram e a gente pretende agora encerrar mesmo essa reunião porque tá dando as badaladas aqui do meio dia aqui na igreja do lado e a gente não pode deixar da última badalada sem fechar aqui o nosso compromisso gente deu meio dia muito obrigada pra vocês que ficaram com a gente todo esse tempo às 19h30 da manhã e ó amanhã tem capacitação de executores pra quem se inscreveu se quiserem vocês são nossos convidados multiplicadores e acompanharem com a gente o que a gente tá fazendo e depois sugerir melhorias enfim fazer as suas críticas e é isso gente obrigada mesmo não é fácil ficar numa reunião dessa duas horas e pouco a gente admira vocês por isso e e vamos em frente vamos em frente aprendendo junto e trocando experiência tá sempre que vocês tiverem dica ou questionamento manda pra gente que a gente tá bem aberto porque a gente tá tentando construir uma coisa que flua que flua na vida da gente agora daqui pro futuro tá bom que seja bem funcional pra gente é um beijo grande aqui saudade de estar perto de vocês presencialmente bem saudade mesmo tchau gente tchau até amanhã tchau 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 você tem que esperar um pouco sair tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado.